A CIDADE NO BRASIL 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 Portanto, deixo-vos agora com o Pedro A revelar o seu curso Muito melhor do que eu Obrigado pela introdução Obrigado pelo convite É muito giro E é muito emocionante Para mim voltar aqui A este auditório Onde eu fiz algumas coisas Inclusive mostrei algumas peças Alguns vídeos Fiz algumas sessões De cinema Participei numa ópera Por exemplo Que o José Eduardo Rocha Na altura fez Bem, houveram essas coisas Que se passaram por aqui Por este auditório Que me marcaram bastante E que tem um pouco a ver Com isso que estavas a dizer Em relação à questão do espectador Que é uma coisa muito presente Na minha prática Essa relação Que vem claramente Da descendência do Duchamp E que parte para um olhar Para o objeto E para os espectadores Como parte desse discurso Esta peça Que estão aqui a ver Uma imagem Eu vou tirar isto daqui Porque o professor Não sei porquê que não sai Eu decidi mostrar Decidi não ser muito Enfadonho E não vou chatear demasiado Com demasiada informação E escolhi três projetos Eu aliás queria ter começado Com uma peça com a última E se calhar vou começar com isso E que foi uma das últimas peças Que fiz quando estava aqui Na escola E vou mostrá-la Porque se calhar faz algum sentido Para... É uma peça de 2001 E que está aqui Ele agora de repente Começou Vamos ver Desculpa Eu não estar assim tão organizado Mas eu Não que não Sou um bocadinho caótico E por isso às vezes Não consigo fazer assim Estas apresentações Da maneira mais São sempre performativas Eu já ouvi algumas Sim Sim A procura dos fecheiros Este foi um vídeo Que eu fiz em 2001 2002 E foi no último ano Em que estava cá a estudar E se calhar Agora olhando retrospectivamente É talvez assim Uma peça Um bocadinho mais madura Das coisas que eu estava A fazer na altura E vou mostrar-se Para vermos Ele não tem som E foi filmado Numa das salas Aqui de Numa das salas De De aula E foi filmado Eu depois continuo A peça é um vídeo Relativamente pequeno Tem dois minutos e tal Dois minutos e pouco Dois minutos e meio Mais ou menos E eu continuo A tentar fazer Este exercício Eu depois fiz um vídeo Mais extenso Onde vou tentando Fazer mais experiências Mas o facto De estar a mostrá-la Aqui é mesmo só Para perceberem também Que dá uma maneira Para aquilo que eu vou mostrar É principalmente Escultura, instalação Pintura Mas realmente Aquilo que eu Que eu comecei a fazer Desde sempre Desde que me conheço Acho É desenho E o desenho É uma prática Que está muito presente No meu trabalho Tal como a escrita Agora começa a estar Mais presente Mas que é uma coisa Que já vem Que já vem De trás E essa ligação Mais ou menos Imediata Com o médio E com uma forma Que eu não Não tecido Um médio À partida Não é Quer dizer Começa a fazer Algumas coisas Mas elas vão se Vão se Vão aparecendo Não sou fiel A um médio só E não sinto E acho que Essa liberdade O desenho Dá Neste caso Aqui eu estou A fazer uma cópia Não estou propriamente A fazer um gesto De virtuosismo Mas Mas pronto Decidi-vos mostrar isto Porque depois Há aqui um salto Obviamente temporal E passamos 2001 Para 2008 Onde acontece Onde acontece Imensas coisas Estudei em Malmo Na Suécia Fiz o mestrado Fiz uma série De residências Neste ano Em 2008 Participei Na Bienal De Berlim E que foi uma experiência Incrível também Onde mostrei Duvas peças Bastante grandes E esta E esta Esta escultura Chama-se Plateia Faz parte De uma exposição Que se chamava Domingo Inaugurou A um domingo De propósito Porque me interessava Nesta exposição Como me interessa No meu trabalho Pensar Essa questão Do que é que significa Como espectadores E como pessoas Ter-nos sido dada Uma espécie De dia Em que é suposto Descansarmos Há uma lógica Capitalista Que me interessa Pensar também Há uma dimensão Essa dimensão Existe o trabalho A questão de pensar O que é que significa O lazer E de maneira que as pessoas Tiram esse dia Para fazer Depois há um poema Do Manuel da Fonseca Que eu gosto muito E que se chama Domingo E que foi lido Pelo Mário Viegas Num programa Que ele tinha na televisão E que eu vi Quando era miúdo Desta peça Isto é no pavilhão branco Em Lisboa E o que acontecia Que apesar de termos Esta vista aqui Da peça de frente O que acontecia Era quando se entrava No espaço A peça estava colocada De costas Para os espectadores Ou seja Entrava-se como se entrasse Numa sala de teatro Numa sala de cinema E onde as cadeiras Estão viradas Para uma parede branca E o espectador Era um pouco Colocado E essa era a minha ideia Que o espectador Fosse colocado Na posição Daquelas cadeiras E que se sentisse Verdadeiramente Preso A esta A esta estrutura De esta placa De botão Depois a peça Paradoxalmente Apesar de ter uma peça Muito difícil de montar Complexa Grande Pesada Aperquecimento 16 cadeiras Tijolos Lá dentro Uma peça que viajou Foi montada Depois em São Paulo Na Bienal de São Paulo Em 2010 Esteve no Luxemburgo Depois esteve em Bordeus Também Em França Numa coletiva E é uma peça Que tem viajado bastante E há uma maneira Sei lá Uma peça Para mim É bastante importante A seguir Tinha esta Tinha esta peça Que se chama O Cinema Proibido E é uma Uma peça Que foi feita Com a partir De uma lista De filmes Que foram censurados Durante o regime E existe Uma Na minha prática Por vezes Uma dimensão Parte da investigação Que eu tenho feito Vai um pouco De encontro Com alguns temas Alguns que podem Estar relacionados Com uma história E tu falavas em antropólogo Porque é realmente Uma área Que me interessa Mas E talvez Porque somos Um pouco todos Como etnógrafos Ou antropólogos Os artistas Tentam ser Tentam ser Um bocado de tudo E não tentam Não ser nada Tentam fazer Uma espécie De Construção Da sua própria Linguagem Observando aquilo E lendo E sentindo Aquilo que está À sua volta Interpretando isso Neste caso Eu tive acesso A uma lista De filmes Que foram censurados Durante Durante o regime E Que foram muitíssimos Como devem imaginar Durante o Estado Novo E este objeto Guardava Havia uma projeção Em 16mm De um projetor De 16mm Só com luz branca E quando se entrava Dentro desta estrutura Para conseguir ler Era-se Confrontado Com uma espécie De uma imagem De uma sombra De nós próprios Lá dentro Para conseguir ler Os títulos Dos filmes E dos autores E dos anos Que eles eram feitos Criaram uma sensação De obliteração De falta Ou de censura Sim, de alguma maneira Para pensar sobre isso Não havia referência De que estes filmes De que esta lista De filmes Foi retirada De uma lista Da Cinemateca Onde estavam Todos os filmes Que foram censurados Não existia essa referência Mas Com um olhar mais cuidado E por uma seleção Dar-se-ia Para perceber Que havia qualquer coisa Estas peças aqui Não me apetece muito falar O fato da máquina Estar A passar branca A passar branca Existem duas fotografias Que estavam lá Vou se calhar Falar um bocadinho Sobre esta Esta outra Esta Se chamava-se Domingo E era um vídeo E uma série Um conjunto de fotografias Eu vou aqui saltar Um bocadinho Porque algumas 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 coisas Não Não interessam Assim tanto A aprofundar E passar Ou interessam Mas se calhar É uma coisa Que demoraria Mais muito mais tempo Do que o tempo Que temos Esta Esta Depois desta 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 exposição Em Lisboa No Pavilhão Branco E depois de ter participado Da Bienal De 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 Berlim O trabalho foi exposto A uma série De De pessoas E de curadores E Então fui convidado Na altura Pelo curador Pela pessoa Que fez a exposição Em Berlim A Bienal de Berlim Que é o Adam Schemschick Que era curador Do Na altura Curador Do Contestal Em Basel E foi este espaço Para o qual Ele me convidou Para fazer uma exposição Em 2010 Uma exposição Com um espaço Que até à altura Não tinha tido Assim Acesso Porque era um espaço Muito grande Bastante Mais institucional Do que ao espaço Que eu estava habituado Apesar de ser uma estrutura Relativamente leve Mas Mas foi interessante pensar Demorou um ano e tal Para preparar esta exposição E a exposição Chamaria-se O Teatro dos Caçadores Theater of Hunters Fizemos uma publicação Infelizmente eu não trouxe Não tenho já cópias Desse 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 Catálogo Tem que ver se arranjo agora Mas para vos mandar aqui Para a biblioteca da escola E trouxe Foi um conjunto De publicações Livres de artista Vou agarrar este microfone Que fiz Porque Tem sido uma Tem sido uma Depois se quiserem Ao fim Dar uma olhadela Tem sido Recorrente Na minha prática Fazer um trabalho Também de edição Este livro É um livro Que eu fiz O Activity Foi um livro Que eu fiz Editado em parceria Com o Ricardo Valentim Um artista plástico Português também E foi editado Pela G.R.P. Ringer E é um livro Sobre colaboração Por exemplo Foi um esforço Foi depois de ter estado Em Nova Iorque Que o conheci E começámos a pensar Sobre a ideia de colaboração E fizemos Desenvolvemos este livro Que conta com uma lista Bastante grande De participantes Está? Está? Ok Eu já não consigo ouvir Depois tenho Outras publicações Que foram feitas Em ocasiões Particulares Como esta O The Sad Savages Que é Digamos Uma das peças Desta exposição Os Tristes Salvagens Foi feita em 2012 Num espaço Que eu geria Na altura Que é o Parkour Num prédio Na Avenida da Liberdade Que entretanto Já terminou E nós fizemos Uma série de exposições Individuais E este livro Surgiu da minha exposição Lá em 2012 Depois há outros Este foi publicado Em conjunto Como parte de uma peça Que se chamava precisamente The Negative Reader Era uma escultura E eu editei também O livro E o livro Era uma parte Ou seja Estes aqui Principalmente estes três São Quase como São obras São partes Das peças Depois esta é Uma outra colaboração Que fiz com o Valentim E com o André Romão E é um Livro de artista Tem uma edição De páginas Soltas De uma colaboração Que fizemos Está aqui Depois eles vão ficar Aqui na Biblioteca Para poderem dar Uma olhadela Se vocês interessarem Continuando No Theater of Hunters Eu convidei Na altura Pareceu-me interessante Para esta exposição Criar uma espécie De primeira Primeira Uma referência De antecâmara Do espaço Este espaço Era um espaço Muito comprido Estreito Relativamente estreito Aqui na Futura Final É para perceber muito bem Mas relativamente estreito E eu queria criá-la De uma maneira Uma barreira Para a peça Que viria a seguir E convidei Uma pintora Que é a minha amiga E de quem eu gosto muito E admiro-me bastante O trabalho Que é a Ana J E convidei-a Para fazer Uma intervenção Que ela quisesse Para esta espécie De antecâmara Que quando se entrava Havia uma sensação De estar a entrar Num backstage De um teatro A minha ideia era essa Na realidade Porque depois há assim Esta passagem Ele aqui está Com uma resolução Péssima Estas imagens Peço desculpa Uma espécie de passagem Sim Uma espécie de passagem Onde ela fez Um conjunto De Depois fez um conjunto Gigante de telas Onze telas Onde só mostrámos quatro A grafite Sobre Sobre Tinta dourada Que vai uma referência Depois a uma peça Que vou vos mostrar Se aqui Que é uma peça minha E dava Depois de se passar A espécie Que o Rodó Dava para esta Para esta Este conjunto De 19 esculturas Que vai sempre Que está a ser mostrada Agora Vai ser mostrada Agora em uma exposição Coletiva Em Évora Numa fundação Engenho de Almeida Que vai Que tem uma nova diretora Que é Filipe Oliveira E a peça Está numa coleção Em Espanha Na fundação La Caixa E foi muito engraçado Também voltar A ver esta peça Agora estive lá A montá-la há dois dias E aqui já é Uma espécie De uma plateia Com a peça Que vimos De 2008 Mas já quase Personificados Havia quase Uma tentativa De dar A cada uma Destas Destas Esculturas Um carácter Mais individual E são tudo peças Que eu vou fazendo No estúdio E que vão aparecendo Sem grandes planos E que vão vivendo E vão se tornando Uma espécie De personagens E uma coisa Que me interessava Bastante Para esta exposição Tinha a ver Com a ideia de teatro E com essa ideia De construção De um cenário De uma cenografia E foi dessa maneira Que elas foram aparecendo Elas têm todas Cada uma delas Tem um título Um título Independente E em conjunto Chamam-se The audience A audiência Também tem um carácter Tem ele próprio Uma ideia De espectador Não é também Sim Quase como se Personificasse O O Espetador Exatamente Ou quase como se Objetificasse O Espetador Que é outra das coisas Com as quais eu tenho Pensado bastante Essa ideia De maneira que O olhar Passou a ser tão A nossa forma De lidar com os objetos Passou a ser tão Tão materialista Não é? Que Começamos a ter uma Os objetos começam a transformar A nós Não é? Já não é É um bocado aquela ideia De que o telefone Já não somos só nós Que manipulamos o telefone Mas é o telefone Que nos está a manipular A nós Não é? Como se o sistema Que está por trás Escondido por trás Do telefone Já nos estivesse a controlar No fundo Há uma série de regras Às quais nós temos Que responder E temos que saber O que é que estamos A fazer Para poder ter acesso A isso Ou seja De alguma maneira Estamos a ser Completamente manipulados Por ele E essa Enfeitissados Enfeitissados Sim Enfeitissados Exatamente E esta peça chama-se Don't feed the animals Não alimento os animais Esta chama-se O oráculo cínico E é uma peça Interessou-me Interessou-me É a primeira caixa Da Amazon A primeira caixa A primeira encomenda Que eu fiz da Amazon Foi um livro Do Robert Smithson Descritos dele Que é um artista Que eu gosto muito E esta caixa Vem desde 2005 Desde a altura Em que eu estive A fazer a mestrada Em Malmo E ficou assim Sempre no estúdio Eu fui-lhe fazendo coisas Fui pintando Fui Até que acabei Por forrá-la A folha de ouro Fui pôndo imagens Era uma espécie De receptáculo De uma série de coisas E Até que finalmente Levei Quando o levei Para Basileia Na Suíça Ela Surgiram Viam estas pecinhas Também que estavam à parte E reparem que Muitos destes elementos São trazidos E eu tenho uma prática Que também se funde muito Com os próprios Espaços de exposição Porque de alguma maneira É muito prática de estúdio Mas que pensa também O espaço de disposição Como uma espécie de extensão Do espaço do estúdio De alguma maneira Ou desse confronto Com o espectador Pensando muito Naquela lógica Do Brancuzi De que fotografava Incessantemente As suas obras E que era uma espécie De primeiro Espetador Consciente Da sua obra Passando por outros Esta chama-se Three Time Capsules Compressed In The Same Space E aquilo é uma fotografia Do interior De um avião Quando se julgava Que os aviões Iam ser assim Uma espécie De viagem Super confortável E parece uma sala de estar Não aparece nada Os aviões Como os conhecemos Hoje em dia Então esta é uma cápsula De tempo Don't feed the animals E esta chama-se Internal Broken Object E aliás É engraçado Porque é uma mesa Que eu tive Na minha mesa De cabeceira Durante toda esta Dia que estive Aqui nas calas Comprei Acho que cá E ficou acompanhando Isto é uma vista exterior Ou seja As peças estão Literalmente viradas Para o espectador Quando se entra E o espaço Era um espaço Com cinco salas Contínuas E havia Há muito essa ideia De fazer o percurso Duas vezes Ou seja Tem que ir e voltar Como agora acontece Aliás No Brardo Em Lisboa No CCB Exatamente a mesma situação Eu aqui Joguei com isso mesmo De uma forma Em que Se sentia mesmo Que havia Uma entrada E uma saída E quando se saía Sentia-se mesmo Que estava-se quase a sair De dentro Das peças E às costas mesmo Das peças Isto é Totalmente das costas Das peças Depois tinha outra Numa sala a seguir Tinha dois vídeos Que se chamam Voz Um deles Com imagens Isto são tudo imagens Da RTP Que eu pedi a utilização Para utilizar De um programa Desse tal programa De palavras ditas Que era feito Por Mário Viegas E onde ele pôs Vários atores A lerem textos Muito conhecidos De autores portugueses Aqui ali A Gama estava a ler Um texto Da Maria Velha da Costa Se bem que O chute que eu escolhi Ela está só Assim a abrir a boca E nunca chega a falar Enquanto do outro lado Haviam dois monitores Colocados em frente Um ao outro Do outro lado Havia uma imagem Do Almada Do Mário Viegas A fazer de Almada Almada no Grajo Estas imagens estão no Youtube É relativamente fácil De encontrar E são O Mário Viegas Fez uma espécie De reenactment Da cena do ódio Do Almada Para a televisão É um programa de televisão Com imagens fortíssimas Muito bem feitas E como me interessava A ideia de teatro Para esta exposição Essa ideia de teatro De caçadores Quase como se fosse Uma espécie de Na sala a seguir Estaria a terceira sala Na sala a seguir Tinha um filme Que se chamava Que se chama Today Our Eyes Are Closed Hoje estamos de olhos fechados E foi um filme Feito Em torno deste Deste dragoeiro E é uma árvore Pela qual eu sou Bastante obcecado E é um dragoeiro Que está no museu Vive No museu do teatro Em Lisboa Que tem um jardim Fantástico Recomendo Eu filmei este Filmei este Eu fiz uma série Tenho vindo a fazer Uma série de filmes A preta e branca Em 16 milímetros E este foi feito lá E também foi feito No Não tenho aqui imagens Foi filmado Nestes dois sítios Lá E na Faculdade de Arquitetura E Urbanismo Desenhada e feita Pelo Vila Nova Artigas Um arquiteto brasileiro Que é assim um exemplo Do modernismo Brasileiro Ao nível Do Oscar Niemeyer Apesar de não ter sido tão conhecido Mas para mim O edifício É aquele edifício É fantástico É pena não ter aqui imagens É um edifício Que não tem porta De entrada E Desde o momento Em que se está fora Do edifício Até entrar dentro De uma sala Não existe uma única porta É só a forma como ele moldou O espaço É que está feita assim Ou seja, não existe ideia de porta No edifício Nas áreas De aulas Existe uma entrada Uma espécie de entrada Para a sala Os muros Das salas de aula São Uma altura De cerca de 1,60m 1,70m Para não se poder espreitar Mas ao mesmo tempo Ter um espaço É um edifício fabuloso E eu tentei criar Um paralelo Entre imagens da natureza Quase só E O fundo tem uma narrativa De texto Bastante Bastante Densa E que é Bastante difícil De 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 falar Seram imagens De uma Filmadas Da Elis Regina Filmadas no Brasil Mas seguida Nesta sala a seguir Havia esta peça Que se chamava Theatre of Hunters E que é uma escultura Que recebe uma performance Tem Aliás De dois objetos Um cacho de colo E umas botas Que pertenceram ao Mário Viegas E que estão no Museu do Teatro Havia também um desenho De um cenógrafo Que era o Mário Cládio E aquela fotografia De um De um polvo Que era o póster Da exposição E E esta E o texto Era ativado Com uma performance De um ator Apenas um ator Era um monólogo Um texto Aqui A tal ligação Que vos falava No início Com os lápis Isto Eu quando fiz Uma exposição Não vos vou mostrar Fotografias dessa exposição Mas a exposição Que fiz Na Casa de Serralos Em 2009 Se já não mostres Pronto Mas não interessa Eu fiz uma Pedi a Aviarco Para me fazerem Estes lápis De grafite E Pintados Adorado E desde Desde essa altura Que tenho vindo A utilizar Esses lápis Os meus Lápis Para fazer Uma série De esculturas E instalações Tenho feito Algumas peças De chão Fiz esta Primeira vez Que mostrei Foi no Napete Este tipo Repetindo Repetindo E que vão Aparecendo E que tentam Criar Um tipo De linguagem Mas não existe Uma estrutura Super definida À partida Existem estas combinações De três Ou de sete lápis Por exemplo Existe E eu neste espaço Tinha estas três Estas três mesas Estas três esculturas Mesa Com os lápis em cima E que é esta imagem Deste caçador de polvos Caçador de? Polvos E qual é A ponto daquela imagem? É uma imagem É do Edward S. Curtis É de um fotógrafo Muito conhecido E americano E que fotografou os índios Americanos Mas interessava-me A ideia de caçador Era uma ideia Que percorria De alguma maneira Esta exposição toda Por ser principalmente E que de alguma maneira Se revelava No texto Desta peça E que tem a ver Com a questão do olhar E de que maneira Que os caçadores Desenvolvem Um olhar Tão Tão fixo Para as coisas Não é? Quase Uma dimensão Quase espiritual De estar muito focado Num ponto E estar à espera Desse ponto E a ideia de Aparece Com outras referências Também li Algum Já não me recordo Se foi no press release Que também havia aqui Uma relação com a ideia Do teatro da crueldade Do Arthur Sim Sim Algumas Fui buscar Eu fui buscar A ver muitas referências Que eram as minhas Eu Nasci E cresci E vivi Até vir para aqui Em Almada E Almada Tem uma Tem uma Uma relação Com o teatro Muito forte A minha escola primária Era lá De um teatro E eu ia viver Todas as Aliás Acho que Há umas coisas Que também me fizeram Muito bem Mas vi tipo O libertino Do Luís Pacheco Sim Sim Vi o libertino Do Luís Pacheco É uma peça assim Um bocadinho agressiva Muito Quando era muito miúdo Porque a escola Era literalmente Ao lado E havia muito Essa cultura de teatro E os miúdos Iam sempre todos Ver os Ver as peças As antestreias Os ensaios gerais Das peças E pronto E dá uma maneira Acho que isso deve ter entrado E fez parte Faz muito parte Tenho um interesse Bastante Nesta altura Durante esta altura Tenho um interesse Muito grande Sobre o teatro E sobre essa questão De uma cenografia Possível Porque acho que Quando se está A pensar no espaço E quando se está A trabalhar Existe essa Essa dimensão Quase cenográfica De tentar Construir Uma peça Onde todos os elementos Entram Como eu vos quero mostrar Outras coisas Se que não sejam só Vou passar Aqui para Para o feitiço Que foi A primeira E última exposição Que fiz na galeria Na Filomena Soares Com quem estou a trabalhar Agora desde 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 há uns Dois ou três anos Trabalhava com Uma galeria Que é o Pedro Sera E depois mudei Para esta Para esta galeria Em Lisboa E esta foi a primeira Exposição Que foi Que foi feita lá Esta aqui é uma ligação Bastante óbvia Obviamente Apresenta uma série De pinturas Que era uma coisa Que já não fazia Porque continua A ter uma prática De desenho E de Pintura também No estúdio Mas Nunca Mas nunca Tinha mostrado Nunca Quer dizer Mostrei No início Logo Nas primeiras exposições Que fiz na Pedro Sera Ainda havia alguns desenhos Inclusive Alguns que fiz Aqui na escola Fiz uma série De De pinturas A preto e branco Que eram Uma espécie De uns salas De cinema Com uma tela Preta Que se ia Misturando Com o espaço E que foram As primeiras coisas Que fiz Aqui Essas imagens Estão E fiz uma série De pinturas Que partem De uma espécie De tentativa De desconstrução Do símbolo Da Amazon Porque me interessava Bastante Depois de ter feito Aquela peça Do oráculo Cínico Aquela escultura Onde utilizei A caixa da Amazon Passou a ser Quase como Uma obsessão Tentar compreender O sorriso Aquele sorriso Não é Que tenta dar Alguma Algum Algum ânimo A um sistema Capitalista A satisfação É feita Através do consumo E Da distribuição Sem fim De coisas Não é E eu E pessoalmente Sabe porque O papel que eles têm Não é Que é servir Quase de mediador Entre um ponto E outro Entre o A e o Z Não é De um ponto Ao outro Tem um pouco Eu acho que tem Bastante a ver Com a ideia De arte E a forma Como a mensagem Não é Passa a ser Muito mais importante Do que propriamente O objeto Quando na realidade O que eles estão a fazer É ganhar dinheiro Com uma distribuição De um objeto Não é Então há ali Uma espécie de tentativa De dar Uma forma Uma coisa Um movimento Completamente imaterial Não é E isso interessa-me Esta é assim Um bocado mais Estranha Depois no meio Tinha esta espécie De 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 linha de montagem De Com as caixas Que foram feitas Com este sorriso Depois lá dentro No espaço Interior Tinha este conjunto De fotografias Dos quais não apetece Muito falar Se não se importa Passava para postar Algumas fotografias Mais aproximadas Da Da peça E para Isto era numa das salas Do Numa das salas Do A galeria É bastante grande Tem duas salas grandes Uma delas é Onde estavam as pinturas E a escultura E na outra Estava o filme Que se chama Feitiço Que é este filme Que está aqui Que está aqui representado E que E que é um filme Onde eu uso Imagens Minhas E algumas imagens De grupos De De fotografias De grupos De teatro De São Tomé e Príncipe Que são os chamados Tchilolis E Durante A peça Chama-se Feitiço Barra Spell E eu normalmente Uso bastantes vezes O título em português E em inglês Propositadamente Porque me interessa Ser o próprio Responsável Pela tradução Do título E não deixar isso Em mãos Alheias Às vezes Corre muito mal E esta peça Chama-se Feitiço E parte precisamente De uma crítica A essa A essa ideia De Não de crítica Mas de pensar Sobre essa questão Do objeto De que vos estava A falar anteriormente Essa relação Que é bastante Reflexa também E que se Acho que se vê muito Em No mundo da arte Em geral Não é? Pela forma como Como Existem assim As galerias Que Que servem Como Como Agora Quase barricada Do que é que é aceito Ou do que é que não é aceito O que é que entra Dentro do mercado Quase como se o modelo Económico Passa a ser Tem que ser aplicado A tudo E E eu acho que Como artista E talvez como pessoa Não estou De todo Alheio A essa É essa Porque acho que vivemos Num momento em que Já Que é possível Haver uma reflexão Bastante mais Clara Sobre esses Efeitos Da economia Nas nossas vidas Isso é ainda Aliás Ainda é mais Evidente Na exposição Que vou-vos mostrar A seguir E que é Que está No Museu O Prado Espero que Mesmo tendo a mostrar As imagens Que se forem A Lisboa Possam Possam ver Diz-me É que há um momento Neste filme Eu vou citar Em que tu dizes E que se calhar Tem a ver Com Com o mercado Com a natureza Da tua prática Que tem fontes Muito diversificadas E que depois tem Uma produção artística Revela-se Uma produção artística Também Muito diversificada E que às vezes Não ajuda A que se identifique Não é Que ou a que se chamam Com natural Enfim É verdade E tu neste filme De alguma forma Dás uma pescadela Doido Se calhar gostava Que desenvolvesse Um bocadinho Dizes A certa altura Isto é lido Pela Lula Pena O texto Tem sido lido Os meus textos Têm sido lidos Pela Lula Pena Que é uma Aliás neste caso Este texto Existiam duas pessoas Que leram o texto Uma delas Estava só em áudio Ali num gravador Ali ao canto E é um rapper Que eu gosto muito Que é o Alan Halloween E o outro Que é um rapper De Lisboa Com descendência De São Tomé e Príncipe Faz referência também Ao vídeo Ao vídeo Que estava E o vídeo O outro era lido Pela Lula Pena Como é o que está Agora em Lisboa Portanto A citação é esta Portanto o artista É acima de tudo O revelador Alguém que revela O espírito das coisas Ou seja Não existe autor Existe revelador Quero explicar Só um bocadinho O que queres dizer Quero É uma frase da Ana J Na realidade Mas é uma frase Com a qual eu me identifico Bastante Há uma frase Aliás Há uma frase Do Pedro Casqueiro Ele fez uma expressão Aqui na Filomena Soares E era uma referência Quase muito tenue Ele fez uma expressão Aqui na Filomena Na Galeria Há muitos anos atrás Que se chamava Spirit Shop Como as lojas Que vendem álcool E ele às tantas Dizia no texto Da apresentação Da exposição Ou a J Dizia Porque escreveu Um texto Para a exposição Que se uma galeria É uma Spirit Shop Então O colecionador É um Spirit Shopper E o artista É um Spirit Maker Como um fazedor De espírito Um revelador E às vezes Um fazedor de espírito Mas no fundo Revelador E mais do que Estar ligado A essa prática De uma De uma obsessão Com Com Porque todos nós Quer dizer Somos confrontados Com O facto de eu fazer De eu ter uma Uma prática De não Ser obcecado Com ser conhecido Por fazer uma coisa Ou outra Ou por me prender A um médium Ou outro Tem A ver com Uma outra coisa Que está para além disso E que é Tentar fazer passar Uma série de Problemáticas E de coisas Que me passam pela cabeça E E que eu acho Que vivem Por isso nesse sentido Sim, revelar Porque a obra É só Uma Uma forma Corpórea De representar Essa ideia Mas que podem ver Muitas outras Sim, não representa Uma autoridade Em relação ao assunto Sim, e porque A questão da autoridade É uma questão Que me interessa Tentando criticar Uma prática Mais modernista Onde tinha que haver No cinema Existe isso No cinema de autor Todo o século XX É muito marcado Por essa ideia Do autor Porque há uma necessidade Económica E de tentar identificar Tentar fechar As coisas Os autores Passaram a ser Identificados com isso E eu acho que tem que haver Uma tentativa De Não é anular De todo Essa ideia De autoridade Mas de Questionar Bastante Porque é Esse tipo de autoridade Que depois Se pode Rebelear contra nós Por um lado Por aceitarmos Que as coisas São feitas De uma forma Tem uma dimensão Política Mais a nível Político Que a nível Social De tentarmos Perceber E revela-se De todas as maneiras Essa questão De fazer Mas depois Pode ter uma outra dimensão Mais Social e política Com a qual Eu Na qual eu gosto De me confrontar Muitas vezes Apesar de tentar Viver Muitas vezes O mais distanciado Ou tento fazer Esse exercício Que é Ao mesmo tempo Que tento viver O mais distanciado Possível Do mundo Para poder olhar Um bocadinho Tentar Olhá-lo A mesma Nessa distância Ter essa capacidade De poder olhar Para as coisas Que é cada vez Mais difícil Porque cada vez Há mais imagens E cada vez É mais difícil Distinguir As coisas Cada vez É mais difícil Porque há cada vez Mais Então há Uma inundação De coisas E Não sei se respondi A tua pergunta Entretanto Se quiserem Fazer algumas perguntas Pelo caminho Digam-me Temos aqui um microfone Podia ser interessante Se quisessem fazer alguma Vou então passar Para vos mostrar O A exposição mais recente A exposição mais recente E Que se chama Palmeiras Bravas Barra The Current Situation Mais uma vez Eu quis manter Quis manter Esses dois títulos E a exposição É um bocadinho Talvez um bocadinho Esquizofrénica Porque São quatro salas E as quatro salas Têm uma divisão Ali ao meio Aquela A seguir Esta tem a primeira Depois a seguir A segunda Onde tem aquelas telas E depois há aquele espaço Ali entre E entre estas duas primeiras salas E as duas últimas salas Existem Dois ambientes Distintos Estas duas As duas primeiras Na primeira sala Tem esta peça Que se chama rumor Entre parênteses Ou rumor Entre parênteses Workers E que São estes elementos Que são estes elementos Ela agora está Vamos ver Acho que ela não está a querer Vamos ver Dificados Em formas Que têm medidas Bastante diferentes Sendo que Há uma Por exemplo Esta peça Primeira Tem uma medida De um banco A peça que está lá atrás Tem uma altura Quase de uma pessoa Esta peça daqui Tem uma altura De uma mesa Todas elas São esculturas Que tentam Se aproximar Ao espectador De uma maneira Quase utilitária E no fundo E essa é a minha ideia Para essa Para este espaço E o facto de se chamar Rumor Entre parênteses Workers Os trabalhadores Era que este Pudesse ser quase Um espaço De possível Possível encontro De um dos trabalhadores De uma empresa Qualquer Há aqui uma referência À caneca Há uma espécie De umas caixas de plástico Com estes dozeadores De ketchup E de maionese Depois há estas canecas Com este suposto símbolo De uma suposta empresa E no fundo Os bancos Estes objetos Estas esculturas Que são feitas em madeira Depois revestidas em cimento Apesar de parecerem Bastante Bastante Pesadas Não são E tinhas alguma empresa Em mente? A Google? Não, não tinha Não, não tinha Tinha uma Tinha uma ideia De criar um De criar um Um espaço Digamos assim Inicialmente até tinha pensado Que estas peças Iam estar distribuídas Pelo espaço de exposição Iam estar mais Mais dispersas Mas depois Elas funcionavam realmente Nesta ligação Entre umas e as outras Porque Tenta-se perceber De alguma maneira Se existe Um Um percurso E há uma tentativa De criar ali Alguma espécie De percurso Entre Entre elas E Convivem Algumas É um bocadinho difícil De poder Falar Esta Pronto É uma peça Que eu já Quero fazer Há bastante tempo E que Foi possível Fazer aqui Porque havia Capacidade de produção Para fazer Na sala Seguinte Eu não sei Se tenho aqui Estou a tentar Estou a tentar A ver se tinha As imagens Das telas Das telas Dos telões Mas que eu posso ir aqui Buscar Se me Desculparem Porque acho que não tenho As imagens Aqui Porque são Peças São três telas Bastante grandes E que são Bastante difíceis De reproduzir E eu vou Vou tentar Eu aliás Estou a ter um problema Com elas Para Para as inserir No catálogo Porque estamos A fazer uma publicação Para Isto são também Fotografias Do Bruno Estas talvez Até sejam Boas Mostrar Porque são Fotografias Em que dá Para perceber Foram feitas Depois à posterior E porque não fiquei Muito contente Com as primeiras Fotografias São estas São três telas Bastante grandes Bastante estranhas Esta estava Quase Estava suspensa No espaço Tem cerca de 5 metros Por 2,70 Esta é impressa Dos dois lados E E são esta Uma das coisas Que me interessou Bastante Nesta exposição Que tinha a ver Com a ideia de praga Com a ideia de praga Que é uma coisa Que eu tinha feito Com a qual eu tinha Trabalhado já Numa exposição Em 2012 Que é o de Sete Savages Que está ali Onde eu tento fazer Uma Onde eu tento Criar um paralismo Entre Um fenómeno Que se está a passar Em Lisboa Um pouco Pelo 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 sul da Europa Que é O facto De haver este bicho Neste escaravelho Que entra Pelas palmeiras E que as Destrói Eventualmente Isso também Aconteceu Aqui nas Caldas O que eu fiz Nesta exposição E de alguma maneira Trouxe para esta exposição Também com o The Current Situation Com o vídeo Foi Criar um paralelo Entre esse evento E a situação Económica Da Europa Porque ao mesmo tempo Que uma coisa Que eu identifiquei Foi que ao mesmo tempo Existe esta praga Nas palmeiras No sul da Europa Nos países Portugal Espanha O sul de França A Itália A Grécia Eram todos os mesmos Países que estavam A passar Eram considerados Tóxicos Digamos assim Para a economia Da Europa Sim E para salvar As palmeiras Teve que existir Um corte Exato E para mim Isso era muito óbvio Porque eu não moro Em Lisboa O jardim em frente Existiam três palmeiras E houve um momento Uma espécie de epifania No momento em que Estavam a cortar As palmeiras Mesmo a serrá-las Aos troncos Aos pecados Eu estava a ouvir As manifestações Contra a austeridade E aliás Vou-vos mostrar isso Porque tenho aqui o vídeo Para vos mostrar depois no fim Que é o vídeo Que está na última sala Desta exposição Esta é outra das telas Esta aqui Foi-me uma espécie de obsessão Com aquele tipo de pavimento Que existe De uma forma Mais ou menos Vernacular Que é feita em casas E eu tenho uma série De fotografias Com este pavimento E depois coloquei Em cima disso Estas imagens Deste início De uma praga De gafanhotos Que é um acontecimento bíblico E porque me interessavam O comportamento Porque me interessa Já há bastante tempo O comportamento animal E as ligações Aliás existe um texto Vai ser reproduzido Um texto no livro Desta exposição Sobre comportamentos De gafanhotos E das similaridades Com os humanos A forma como Eles atacam Em um grupo Quando se sentem Ameaçados Deixem-me lá ver Se eu tenho aqui As imagens Depois Destas aqui Seguimos Para Uma outra sala A seguir Que é esta Onde eu tenho Um conjunto De peças mais pequenas Como é que eu estou De tempo? Está a ficar muito Exagerado Existe outra peça Aqui esta Que se chama rumor Que é uma peça feita de ferro Muito fininho Quase como se fosse um desenho E foi Porque era um dos títulos Que eu queria para a exposição E andava um pouco Apescado com esta ideia De rumor Esta peça Estas letras Estão todas separadas E podem ser colocadas De diferentes maneiras No espaço Podem ser colocadas No chão Na parede No Depois existiam Uma série De fotografias Intervencionadas Que eu tenho vindo A fazer Esta peça Aqui Da cadeira Que se chama Relaxed Data Um conjunto De peças Mais peças De estúdio Peças mais pequenas Que é esta E Peça de dados Dados Sim Relaxed Data E no fim Termina com esta Instalação Com os pedaços De palmeiras Com o vídeo Ao fim Queria-vos mostrar Então Se calhar Mostrar-vos Então Se calhar O vídeo E Se calhar Pedi-a Para baixarmos As luzes Não era Se calhar Era melhor Onde é que tem isto O filme tem Cerca de Esta versão Nove minutos Porque há uma outra Versão que eu tenho Quando juntei As duas As duas As duas As duas partes Do vídeo Deixem-me lá Só encontrar O fecheiro final Finais Não Material vídeo Filmes Ok Vou apagar também aqui Os escandeiros E ficamos completamente Às escuras O título deste vídeo Apareceu como costumam Aparecer outras frases Num caderno preto Escrito à mão Escrevi por ter sido Confrontado com uma Realidade tão presente Que era impossível Escapar Ao mesmo tempo Que cortavam A última palmeira Em frente à minha janela Tinha como barulho De fundo As manifestações Contra a austeridade Em frente à Assembleia Da República O som dos dois eventos Funde-se um no outro Passando a ser Um ruído distante Mas próximo O barulho das vozes E da serra elétrica Que cortava a palmeira Encontram-se em uníssono Não consigo tirar Esse som Da minha cabeça Talvez isto ajude Tento trabalhar Aliado aos assuntos Políticos e sociais Manter-me distante Como espectador Mas neste momento Não consigo E um dia Quando por acaso Desci à rua Uma massa de gente Fez-me perder O controle do meu corpo E há um momento Em que tudo está Em suspenso A ordem imposta Fica suspensa Abstrata e concreta Lembra-me das palavras Todos No estado de natureza Sentem a vontade E a tentar Uns contra os outros No estado De desconfiança E de guerra De todos Contra todos Durante uma manifestação Tudo se encontra Na representação De um movimento Que pode ser Um cartaz Com palavras de ordem Ou um beijo Entre dois estranhos O som das vozes Como a dos animais O evento Ali Temos a noção De que somos todos Estrangeiros Refugiados De nós próprios E da comunidade Que nos tentou construir Não temos terra Apenas a ideia Que tudo nos pertence A ideia do capital Da acumulação De objetos Sem sentido O sentido existe Apenas na interação Dos corpos Distribuição E relação Ato de transposição E de conflito Eterno E permanente A distribuição De formas Composição Como explicação E continuo A ouvir Uma voz Ao fundo A dizer As datas A contar Os dias As horas O som Dos pedaços De palmeira A cair A alegria Sórdida Da planta A desaparecer A desaparecer De um lugar Onde nunca Devia ter existido Um sorriso breve Que se esbate Num movimento Sem fim E sem princípio Não há ficção Possível E não há Senão isso Uma forma De contar as coisas Que acontecem E porquê Eliminar o sistema Histórias sem data À luz do sol A pique Do meio-dia Mas ao mesmo tempo Como se estivéssemos Fechados Num armazém Caminhamos Como se fôssemos Um objeto Que é transportado De um lado Para o outro Sem vontade própria Uma bola no ginásio O espaldar Encrustado À parede Ou um objeto Dentro de uma caixa De cartão Na prateleira À espera De ser transportado A ansiedade Do objeto Para ser movido O seu sentido Esse objeto Somos nós Nós somos Todos os objetos Juntos Numa só figura Escultura Com os pés De pedra Encontramos Encontramos uma barreira Feita de cadeiras E vários objetos Tentando impedir A nossa entrada Mas cadeiras pesadas Como chumbo São formas De aniquilar A resistência Precisamos De deslocar As cadeiras Para continuar Trata-se De uma prova À nossa resistência Mas seremos capazes De transpor Este conjunto De objetos Sem nos magoarmos? Será que faz sentido Avançar Se não for Para ferir? Um sorriso Todas as expressões Faciais Comprimidas Numa só imagem O efeito Afirmativo De um sistema Que pretende apenas A criação De um sistema Sem lógica Copiar a natureza A perda Do total De referências O sistema nervoso Central De qualquer arte É justificado Por uma imagem A situação atual Episódio número 3 Da primeira série Momento em que Todos os personagens Se tornam reais Senta-te Põe-te à vontade Ou então desaparece Enquanto é tempo Mas se ficares Vamos fingir Que conseguimos Ter a conversa Mais perfeita Todos os assuntos Devidamente escritos E colocados Na ordem certa Como num guião Que controla As nossas falas As nossas vidas Todas as conversas São escritas Programadas Pensadas Todas as conversas Escritas Destroem As conversas Que não o são A situação atual Diz-nos De que forma Devemos criar Empatia Com as imagens Do mundo Ou como As imagens Do mundo São elas próprias Empatia Compreensão Um sistema Económico Abstrato Que copia O caos Natural De forma Obsessiva Distribuição Ou relação Um ato De transposição E de conflito Eterno E permanente Existe um lugar Onde duas pessoas Exatamente iguais A mim Lutam Sem parar Talvez Essas duas pessoas Idênticas Ou até mesmo Iguais Sejam uma espécie De escultura Robótica Experimental As cópias Perfeitas De um sistema Que inclui Vontades Desejos Gestos Uma máquina De distribuição Sem informação Desnecessária Útil e abstrata Capaz de reproduzir Cada um Dos objetos A relação Entre objetos Impossíveis E a ação De tentar Fazer sentido Entre eles Os objetos São o ponto De contacto A sensação De caminhar Sobre os combros É como Andar em cima Do nosso próprio corpo Morto Formas de repetição De um padrão Criação E imitação A situação Atual A situação Atual Não é Sobre a situação Atual É sobre Negar a ideia Desparatada De um presente Contínuo Negar a imensidade E o fim Do sentido Existem factos Que não precisam De explicação São eles próprios A explicação E a economia É composição E tenta Organizar Tudo Como as pessoas Que têm a obsessão De organizar As coisas À sua volta Existe Uma relação Entre todos Os objetos E isso É a economia A situação Atual Tem a ver Com a incapacidade De reagir As mãos Movem-se Numa direção Enquanto Do outro lado O resto Do corpo Um objeto Para escrever Enquanto As mãos Estão cansadas De todos os pedidos Um gesto simbólico Transformado Em economia É a economia Tudo é Um padrão Reconhecimento Um diálogo Ou uma conversa Sem fim Consigo próprio Paisagem ampliada Paisagem em mãos Cercas invisíveis Centros de distribuição E satisfação Números fantasma Que vivem tão perto De nós Que respiram O nosso ar E nós Somos de pedra E todas as notícias Que perpetuam A atualidade Não são mais do que A necessidade De compreensão Mas de compreender O quê? A justiça Das imagens Que controla O mundo Um sorriso Todas as expressões Faciais Comprimidas Numa só imagem Vazia O efeito afirmativo De um sistema Que pretende apenas A criação De um sistema Sem lógica Copiar a natureza A perda total De referências O sistema nervoso central Qualquer ato É justificado Por uma imagem A situação Atual Podemos acender as luzes? Quase de alguma maneira Este vídeo Pronto Junta uma série De preocupações E Por isso é que vos queria Mostrar também Para As cabras Para Uma série de coisas Estão a determinar? Sim Se quiserem Fazer alguma pergunta Se quiserem Fazer alguma Comentário Pergunta A exposição está até Fim de maio Que é dia Vinte e tal de maio Última Última semana de maio E É A entrada gratuita Que é ótimo Porque tem sempre Mensageando E E E foi uma Foi uma Foi muito bom Poder ter tido Condições para Mesmo num momento De crise Em que as coisas estão Ter condições para trabalhar Foi uma situação Bastante 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 boa Em relação a este vídeo Que eu ainda não tive a oportunidade De ver a exposição Por acaso Ainda não tinha visto o vídeo Queria-te só E depois abria Enfim A conversa À audiência Senti que é um vídeo Não sei Diz-me Se estou errada Mas De alguma forma Parece que Estás um bocadinho Sem esperança Ou não Só por causa da música Não é só por causa da música Principalmente por causa do texto Ou seja Há aqui uma Tentativa de desconstrução Obviamente De uma realidade Mas depois a reconstrução Ou a releitura É uma releitura crítica Mas parece que Sem esperança Não sei Talvez Não sei Eu cada vez Bem não sei Cada vez que entro no avião Acho que o avião vai cair Ou que Cada vez que entro no avião Que penso que o planeta Vai sair de órbita A Terra A Terra vai sair de órbita E nós vamos também Todos sair de órbita Não sei Se calhar estou a brincar Mas é uma Não é Não sei Talvez tenhas razão Mas eu acho que tem a ver Com o facto Destes últimos anos Terem sido tão Presentes Parece que houve Uma espécie de O José Gil Que dizia Esta ideia De que nos roubaram o futuro Esta ideia De que foi Nos últimos anos Foi Tão Tentaram passar tanto Que o Governo Tentou passar tanto Esta ideia De que não vai haver futuro Se não começarmos É Já ela própria Uma atitude Política Bastante Bastante Problemática Porque é isso Que faz com que As pessoas Fiquem completamente Assustadas E de repente Tomem atitudes Muito Rápidas É essa ideia De não haver Horizonte Por isso é que Preferes Ser espectador Que tiraste-te Dessa situação Atual Porque De alguma forma E depois Quer dizer A situação atual Tem a ver com Uma espécie De presente Que foi Que eu estava a dizer Que foi Quase como se fosse Esticado Os últimos anos Parece que duraram Foram assim Super esticados Eu sinto isso Não sei se Partilham do mesmo Sentimento Mas eu senti Que foram Uma espécie De tentativa De transformar As coisas É uma prova É uma prova De resistência Aliás Eu fiz uma outra peça Que é uma performance E um texto Aquilo que está ali em cima Num dos livros Que se chama Prova de resistência E que tem precisamente A ver com isso Com A forma como Fomos submetidos Nos últimos E talvez isso tenha Isso sim Que é uma coisa Que de alguma maneira Esses assuntos mais Social São coisas que aparecem Pontualmente no meu trabalho Mas nunca são Nunca são O mais importante Funcionam como Uma espécie de paisagem Como aqui Por exemplo Uma das coisas Que me interessava Nas palmeiras cortadas Não sei se Também Se também Conseguem ver isso Elas não deixam de ser Forte E que Óbvio que Vou mostrar Só para Não para ver se Está relacionada Com Os cortes Os recordes Sim Uma das coisas Que me interessava Quando filmei Esta Quando filmei Aqui a Palmeira Era Não sei se é este Ou é outro Era Era Fazia-me lembrar Um Fazia-me lembrar Um euro Faz-me lembrar o euro Estão a ver? Um bocado E Sei lá Mas isso também Já é a minha cabeça A pensar Uma das coisas Que me tem interessado Tem a ver Com a forma Como a economia Criou de tal forma Uma estrutura E às tantas Digo isso No filme Digo Diz a Lula Esta economia Esta economia Sim Economia em geral Que é uma tentativa De substituir De uma cópia Tenta copiar O caos Que é uma coisa Da natureza Que não existe Forma de replicar Como as formas Se organizam De uma forma natural E a economia E a economia Está a tentar Desesperadamente E acho que Finalmente conseguiu Fazer isso Tentar copiar A natureza Dessa maneira Tentar replicar Todas as Infinitas possibilidades Conseguir calcular Todas as infinitas Possibilidades E fazer com que elas Entrem dentro De um sistema Isso passou a ser De alguma maneira Matéria para mim Porque me passou A interessar Esse assunto Passou a interessar Não já me interessava Mas se calhar Passou a fazer parte Da matéria De que as coisas Porque encontrei Essas ligações Com as formas Naturais Como é o caso Destas palmeiras No caso desta Especificamente É que eu uso Na instalação Que serve quase De bancos Na instalação Que viram Com aquela estrutura Com as palmeiras Por cima E que foi Cortada Especificamente Para a exposição Apesar de já estar morta Porque elas Morrem Mas Como eles não têm Como o jardim botânico Os jardins botânicos Em Lisboa Não têm dinheiro Para as mandar Abater Nós pagámos O abate Delas Para as poder Utilizar Na instalação E que de alguma maneira Também facilita Porque elas podem cair E podem criar Acidentes E não sei Quanto achas Talvez Talvez seja Um bocadinho Uma visão apocalítica Apesar de dizer Que é season Episódio 1 Episódio número 3 Da primeira série De fazer referências A essa questão da ficção E da música Ao mesmo tempo Seria assim Um pouco Melancólica E acompanhar Todo o vídeo Tem a ver com isso Tem a ver com Essa presença Eu convidava agora Então alguém Para partilhar Alguma coisa Se não quiserem partilhar Também não faz mal Eu tenho sempre questões Mas Há aí tanta gente Eu vou pessoalmente Entregar o microfone O time também não é gráfico Mas de tal maneira São alunos de artes visuais Não é parte? Alunos de artes visuais? Sim? Não? São alunos de artes plásticas De licenciatura Menos de traço Um mix Eu acho que tu Fizeste o exercício Já que o espaço está Abaixo em Fora da cena Em Lisboa Foi muito Eu acho muito positivo Visto retrospectivamente E acho que é uma das coisas Que se pode aproveitar O facto de estar aqui Não estar Apesar de agora Que a internet Estamos tão Se quisermos Absorvidos Por aquilo que se passa Lá fora Eu acho que O que vale a pena Aqui é mesmo Aproveitar Para 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 criar laços fortes E para construir Que foi aquilo que eu tentei De uma maneira Acho que inconsciente E que agora já consigo Olhar para ela De uma maneira Um pouco mais consciente De tentar criar Identificar Os traços De uma tentativa De uma linguagem Apesar de como viram No meu caso Ela é muito Recorre a vários Vários meios Não Se não Sirve um mês Em particular Na altura Eu não sei como é Que estão estruturados Os cursos agora Mas Continua mesmo A levar os três anos E depois Sem haver distinção Entre a prática No segundo e um terceiro ano Continua a ver pintura De escultura No ano eu fiz pintura Porque era De desenho E vinha de desenho E fazia sentido E Mas aproveitar isso O facto Que é uma coisa Que eu agora vejo Olhando Retrospectivamente Para pessoas Que conheço E artistas Que conheço Que fizeram A escola Em Lisboa No Porto São sítios Mais Demanding Não são mais Cansativos Tem que se apanhar O comboio Tem que se não sei o que Toda a estrutura É muito mais pesada De uma cidade E aqui Eu acho que isso É uma das coisas Muito boas De se aproveitar De poder ter esse tempo Todo E de poder desligar Acho que no último ano Em que estive cá Havia Fins de semana Que já não ia a Lisboa Passou-se meses Em que não ia a Lisboa Ou seja Tentei mesmo E eu acho Que todos vocês De uma maneira Tentam fazer isso Tentar criar esses laços Para Porque só num ambiente Desse género possível Eu acho Desenvolver Apesar de Pronto Eu também Concordar que Demasiado confortável Também não é bom Não é? Se estar demasiado confortável Sempre sentirmos-nos Demasiado confortáveis Na cadeira É um bocadinho Problemático O sofá É um problema Estava Enfim Estava aqui a pensar Nesses anos Que já são Alguns 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 Prácticamente quase 15 anos Estava a pensar nessa Enfim Era a altura em que a licenciatura Tinha 5 anos Ficou na escola Em que os estudantes Tinham uma atitude Comparativamente A de hoje E vê-se pela presença Ou a falta dela Aqui hoje Tinha uma atitude Enfim De antropólogos Isto é A arte é um sistema De conhecimento Que implica Investigar o mundo Que implica Recolher coisas Ir a lugares Fazer comparações Estabelecer relações E curiosamente Acho que a tua prática Gostava Enfim Trocar algumas impressões Contigo sobre isso A tua prática É muito Até Enfim Dentro dos artistas Da tua geração É uma prática De facto Tipicamente Postmedium Se assim podemos dizer Para utilizar um conceito Popularizado pela Rosalind Que não era dela Mas pronto Popularizado pela Rosalind Cross E Parece-me muito interessante Ou seja Esta ideia De que no fundo O que tu fazes É criar Relações Entre Múltiplos Objetos Ou formas De Arquivo De registro De inscrição Que podem ter Um cunho Autoral Ou podem ser Uma pura prática De apropriação Não é? E tudo isso Depois Coexiste Numa espécie De Universo Paralelo Com leis Muito enigmáticas Isto é Para um espectador Enfim Talvez Posso falar um pouco sobre isso Para um espectador O teu trabalho Parece Ter Digamos Há leis De organização Que o espectador Não domina E não percebe Não é? E há ali Uma espécie De coexistência Entre coisas Muito heteróclitas Muito Insólitas E até estranhas Não é? Daí esse lado Que a Suzana Apresentava no início Que o teu trabalho Tem um lado Antropológico No sentido Em que tu vais Tentar encontrar E pôr em relação Enfim Comunidades Distantes E coisas Que não se percebe Bem a época Delas E tudo isso Os sociólogos Hoje em dia Também Acho que a prática Da sociologia Passou a ser tão Presente Nas nossas vidas Que é um bocadinho Inevitável Ela não Fazer parte Ao passar Do campo Só Mais académico Para se manifestar Em outros campos Da Da nossa existência Porque isso acontece Naturalmente A partir do momento Em que começam a haver Cada vez mais áreas De especialização Cada vez mais áreas Onde esse conhecimento É Há uma tentativa De particularizá-lo Não é E tentativa De criar esse sistema Por isso Ou de criar sistemas Em que essa forma Seja De distribuição Apareça Por isso Talvez 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 Esteja tão Obcecado Com essa Ideia Da Amazon Por ser Uma forma De distribuição E E sim Talvez Algumas referências Sejam mais ou menos Enigmáticas A minha tentativa É que elas Despertem Para Que se perceba Uma Composição Normalmente Tens uma âncora Normalmente Agarra tudo Ou seja Pode não se compreender A fonte de tudo Mas pelo menos Tens uma âncora Sim Claro Que permite Se calhar E percebe-se Que há elementos Que se repetem Ou seja Há coisas no teu Trabalho Tu dizias Há pouco Que Julgo que isso é Importante na formação Que se dá Numa escola de artes Que é Independentemente Das pessoas Trabalharem Em múltiplos Mídia Identificaram Para si mesmas Antes de mais Uma linguagem Ou seja Ainda ontem O Pedro Tropa Estava cá E falava disso Ou seja Há um vocabulário Esse vocabulário Pode ser formal Pode ser conceptual Pode ser intelectual Pode ser puramente Afetivo Secreto Tem que ser experimentado Tem que ser experimentado Em várias formas Tem que ser experimentado Sobre vários formatos Porque é até É só com essa experimentação Que é possível Depois perceber O que é que Depois se consegue editar Não é? Porque o trabalho também De um artista De alguém que quer Ter essa prática Como sua É um trabalho De edição Não é? Eu depois acabei por não mostrar Uma coisa que eu faço Tenho aqui Também tens Fazes mesmo Literalmente Trabalho de edição Sim Isso por exemplo É um elemento Operativo do teu vocabulário Editar coisas Completamente Editar é um gesto Específico Não é? Este é um Tumblr Que eu Eu vos aconselho Vivamente A seguir Porque é meu E tem esta Hoje puse esta imagem Do Mário Draghi Foi uma ativista Numa Não sei se já devem ter visto Eventualmente Essas coisas agora Correm tão rápido Que subiu E que distribuiu Todos os papéis Que ele estava a ler Contra o Banco Central Contra a tirania Do Banco Central Europeu Mas eu vou pondo Serve como Eu fiz isto na altura Em que fiz a exposição Do The Seven Savages E criei este Tumblr Um bocadinho Para colocar Porque estava a notar Uma tendência Que é uma tendência Obviamente recorrente Que é E eu próprio fazia isso Que era De falar De usar as referências Como parte do Do trabalho E em todos os trabalhos Havia Ah isto faz uma referência A um autor A um não sei o que A uma coisa E isso era como uma coisa Uma forma de De tornar aquela coisa Aceitável Não é? Porque as pessoas Conseguem reconhecer E não sei o que E o que eu tentei fazer aqui Neste Tumblr Às vezes Conseguir Outras vezes menos É E aqui está a passar Um pequeno vídeo É Criar As minhas próprias referências Ou seja Colocar num sítio Fazer uma série De pequenas peças Digamos assim Que servem Minhas E outras manipuladas E que servem como E que vão depois servir Como minhas referências Por exemplo Os vídeos que usei No The Current Situation Foram vídeos Que eu já tinha colocado aqui E que estão aqui E que eu coloquei Ainda sem saber Se ia ou não Ia utilizar É uma base de material contínua Em que eu vou ponto E depois vou usando Posso colocar-te Uma questão Eu há pouco Estava Depois daquilo Disse que eu É por não Fazer uma pergunta Porque havia duas coisas Que eu queria perguntar Uma delas Tem a ver Digamos Com Uma reserva crítica Em relação a este tipo De trabalho E que tem a ver Com o facto De ele muitas vezes Não se libertar Suficientemente Do dispositivo museológico Ou seja É como se houvesse Uma espécie De retorno Confortável Nem sempre Vai lá Mas pronto É um retorno Ao Cubo Branco Ao Museu Quando o potencial Deste trabalho De facto É também Dinamitar A dependência Que o sistema De arte contemporânea Tem do Cubo Branco E da influência Dos museus E daqueles que fazem Autoridade Enfim Aquilo que tem visibilidade Na arte contemporânea E o teu trabalho Uma das coisas Que eu te queria perguntar Era Porquê que muitos Destes processos De investigação E todos os seus bastidores Não têm Uma expressão Ou uma migração Para o universo Do digital Que permite Disseminar E permite Enfim Todo um outro trabalho De arquivo E de relação Entre as coisas Que se calhar O dispositivo museológico De algum modo Tenta fetichizar E que bloqueia Ou acabou Quem fetichizou Na radada É um mercado Não é? É um mercado De arte Não foi Os museus Mas o sistema museológico É parte De um sistema De mercado Hoje Os museus tiveram Que seguir isso Porque os americanos Inventaram uma coisa Que é os colecionadores Os museus Não têm Que ter financiamento público Têm que ser financiados Pelos colecionadores E os colecionadores Têm filhos na família E tios E sobrinhos Que são artistas E que de uma maneira Acabam Tu estiveste em Nova Iorque Eu estive em Nova Iorque Nós sabemos Como é que o sistema Funciona lá E em muitos dos casos É muito básico O MoMA Que é um museu Incrível Tem sistemas De legitimação De alguns artistas E de alguns processos De algumas coleções Que são feitos De uma maneira Muito perversa E são dispositivos Usados em prol disso Agora Também acho Que os museus Continuam a usar O seu espaço Para uma coisa Que é Que eu acho Que tem a ver Com a ideia de arte Em geral E que é De uma confrontação Um pouco Um confronto Com uma espécie De desconhecido Que tu não sabes bem O que é que é E isto pode parecer Uma coisa muito antiga De se dizer Mas é verdade Há um confronto Dentro de uma coisa Que está no limite Dentro de um confortável Que tu consegues perceber E ao mesmo tempo Dar-te uma experiência Que não é uma experiência Só alguns museus Não é? Alguns Nem todos Consegue-se Consegue-se É possível Sim, não E E E de que maneira Que as plataformas digitais Hoje em dia São tão importantes Tem a ver com isso Tem a ver com a distribuição Passa a ser muito mais rápida Mas também Por outro lado É muito fácil Tu identificares Que por exemplo O facto de ver as imagens Sobre uma exposição Quase que parece Que já estiveste na exposição Mas não estiveste Claro Não é? Vais ao Contemporary Daily Mas por exemplo Este Tumblr Tu estás a mostrar Que estatuto é que isto tem para ti Isto é uma parte do teu trabalho É uma Como é por exemplo Uma instalação Ou como é um livro Eu filmei isto Com o telemóvel Aliás Todo o vídeo Do current situation Que vimos Apesar de estar com Problemazinhos técnicos De som Não sei o quê Foi feito Que não estão no vídeo E no fechamento original Porque acho que o computador Estava a fazer Foi todo feito Com o telemóvel Por exemplo Foi todo feito Com este telemóvel Todo aquele O vídeo inteiro Este vídeo também Eu estava a filmar As celebrações Do 25 de Abril No ano passado Os 40 anos Do 25 de Abril E de repente Estava a reparar Numa coisa Que me pareceu Completamente estúpida Que é o facto De eles estarem Deste helicóptero Estarem a mandar Carradas De quilos E quilos De cravos E às tantas Aquilo quase parece Um disparo Aquela Aquele movimento De estarem a sair Os cravos Não sei se vocês viram Esta transmissão Ao vivo Eu decidi Não ir celebrar O 25 de Abril Mas fiquei a ver As transmissões Estavam a dar em direto Todas Tu não sei se estavas lá Ou não Mas via este Estão a ver este momento Em que começam a cair Umas Umas ali de cima Na pequena parte de cima Começam a cair aqueles E aquilo Era de uma violência Ter um helicóptero Militar Por cima da praça Do comércio A disparar Literalmente Cravos Eu achei De uma falta de gosto De uma falta De tudo Que tive que Pronto Que registrar E acabei por Por acaso Ontem Fazer upload Deste vídeo aqui Do Celebrations and Carnations E colocar aqui E eu vou usando isto Como estava a dizer Estes pequenos Como Referências Ou seja Para eu poder Em vez de Poder dizer As minhas referências Porque temos todos Todos temos referências As coisas que lemos As coisas que vemos Se calhar Lemos demasiado Se calhar Vemos demasiado Coisas hoje em dia Mas de qualquer forma São as nossas referências E usar isto Como uma plataforma Por exemplo Outra coisa Que eu comecei a fazer É esta coisa Que se chama Duvida Press E a Duvida Press Queria-vos chegar A uma página Que se conseguisse ler Que se conseguisse ter acesso melhor É uma editora fictícia Criada por ti É uma editora fictícia Criada por mim Precisamente E um dos últimos títulos É este Que se chama Ele não vai carregar a imagem Porque não estamos sem internet Que se chama The Fight Against Symmetry Porque está um bocado Opececado com essa ideia De simetria Simetria é uma coisa Que não existe É uma coisa forçada Não existe na natureza Não é um conceito Que existe na natureza É um conceito Que tem a ver com A dominação O domínio Da arquitetura E do social Sobre a natureza E isto foi também Por acaso Através de uma transmissão Em direto Que vi De uma Que me surgiu Assim este título São títulos meus Os autores São todos inventados Isto é puramente ficcional Portanto É puramente ficcional Não existe É uma Duvida Press Existem as capas dos livros Existe uma pequena sinopse E já fui ao ponto De fazer um Press Release E até criar Certos dos textos Mas é isso Por exemplo Neste Enfim Neste projeto Da Duvida Press E no Tumblr De alguma forma Também te posicionas Num como editor E no outro Se calhar como curador Ou de alguma forma Sim Porque os dois papéis Se cruzam O papel de editor E de curador No fundo é a mesma coisa Só a palavra é que muda Porque no fundo Os curadores são editores E os editores são curadores Aliás Há um tema no Tumblr Que se chama Key Writer Mesmo Ou seja Pronto Não é por acaso Queria fechar Mostrar mais outra capa Que fosse assim divertida Mas não me lembro que Depois vou apontar-me Outras coisas Que são referências para mim Um pequeno texto Do Peter Friedle Que é um artista Que eu gosto muito E que se chama Systems E que é um texto Maravilhoso É uma espécie de biblioteca De coisas De pequenas referências Isto aqui é uma fotografia Que fiz da Da fachada Do PP Em Lisboa Com a bandeira Da União Europeia Com estas rajadas De tinta Vermelha São registros Fotografia Fotográficos Que vou fazendo Aqui o boneco Já tinha feito Para a tal empresa Que depois apareceu Se transformou Em verdadeiro Uma homenagem Ao Jill Scott Aaron Que eu gosto muito Enfim, inventei Esta Proposal For a Monument For Jill Scott Aaron Esta não é uma A proposta O espectador Que vai ver A exposição do Brardo Tem indicação De que existe Este Tumblr Não Não, porque a dimensão Deste Tumblr Existe na dimensão Também do Quer dizer, eventualmente Existirá no texto Do Pedro Lapa Se ele fizer referência Ou Na alguma A partir do momento Começa-se a descobrir Um pouco do trabalho E eventualmente Vais lá Hás de lá E ter De alguma maneira Mas eu também gosto Que seja uma coisa secreta Que aos poucos Se vá tornando mais visível Também Porque também não me interessa Quer dizer, eu tenho um Facebook Disto, por exemplo E vou pôr das imagens Não tenho muitos likes E o espaço dela é este E o espaço dela é este E de alguma maneira A tentativa de se disseminar Também tem a ver com Terá que ver com Uma estrutura Da própria Mas não é uma coisa Que esteja integrado Numa autoria artística Ou seja, uma coisa Que tu fazes Ponto final É assim, tudo aquilo que faço Tem uma Tem a minha auto Quer dizer, inevitavelmente Terá uma parte Daquilo que me interessa Por exemplo, eu estava Opcecado com estes relógios E uma das esculturas Que eu queria ter feito A Despoberar Era uma série de esculturas Com relógios Com estes relógios E ainda vou fazer Por isso Não tive nem ideia Isto funciona como uma espécie De laboratório São estes relógios Da Swatch Que são aqueles grandes Dos anos 80 Aqueles relógios muito grandes Porque estava um bocado Opcecado com o tempo Desculpa Mas isto Estava aqui a pensar Isto funciona como uma espécie De laboratório De coisas que tu estás A investigar Sim Portanto, tu concebes Como possível Que, por exemplo Imagina tu possas Decidir fazer uma exposição Só sobre as capas Falsas Da dúvida Da famosa dúvida Já tive propostas Já tive propostas Devo dizer Para fazer E talvez um dia Vá acontecer ou não Agora estou um bocado Mais preocupado em fazer Os meus livros E as monografias E essas coisas Agora estou a fazer Além do livro Estou a fazer Para o catálogo Para a instituição do Brardo Estou a fazer Uma monografia Que vou tratar Com a Condestal Lissabon Ainda este ano Em setembro Há de sair E é uma monografia Que tenta reunir o trabalho E tenta dar Algum sentido Ou não Todo Portanto, não é uma coisa Que eu esteja muito preocupado Sinceramente Em dar um sentido Específico Ele acontece Pelo trabalho E o trabalho Vai-se revelando E vai-se Transmitindo isso E é um livro Que tenta Pescar os trabalhos Desde 2008 Uma seleção Até agora Ou seja Será muito mais Daquilo que eu mostrei Agora aqui Mas também não será tudo Aquilo que já fiz Porque tenho realmente Uma produção Bastante Grande Depois há textos Há ali a Clarice Lispector atrás Que me interessa Um texto Do Paul Krugman Sobre a Amazon Sobre a Amazon O Monopoly Monopoly da Amazon Esta é uma outra capa De uma possível Duvida Press São uma série de coisas Que vão aparecendo Para aqui E que vão E que eu vou pondo Obras de outros artistas Isto também é uma obra Que está na exposição No Berardo Legeramente alterada Que é uma peça Que se chama Cloud Thinking Que são uns desenhos Que eu tenho Para ela fazer Que são uma espécie De umas nuvens Mas o desenho Está no Está diferente É uma fotografia De telemóvel É uma thrift telemóvel Eu tenho usado Bastante Sim Entretanto O Sad Savages Este Tumblr Já participou De uma exposição Que foi esta Que eu manipulei Uma imagem E pronto Depois se tiverem Possibilidade De dar-me uma olhadela Eu queria se encontrar Mais uma capa Da Duvida Press Mas que não encontro Ah tem esta Que eu gosto muito Esta capa Eu gosto muito Que foi Que foi Que se chama How Economics Saved And Then Destroyed My Life Que também é um título Interessante Da Duvida Press Boa tarde É assim A pergunta que eu quero fazer Se calhar é um bocadinho Ingrata Porque não é Exatamente sobre ti Ou seja É Se calhar Uma necessidade minha De encontrar Talvez uma classe Em que te pux Para fazer uma pergunta Que me assombra A mim próprio Ou assombra Ou pelo menos Que eu penso nisso E eu posso especular Os meus colegas Podem especular Mas se calhar Tu tens uma visão diferente E como somos Ambos alunos Das Caldas Em tempos diferentes É interessante A minha pergunta É Não é pergunta É que Falasse um bocadinho Sobre o que é Ou se Sequer vale a pena Falar Sobre Quero dizer Tu Acabaste em 2002 Ou seja Eu em 2002 Andava no Quinto, sexto ano Na altura Não tinha internet Em casa E a internet Era ainda um bocadinho Uma biblioteca Havia sites Tinha que os decorar Vou apontar o site Num papel Íamos consultá-los Em determinadas horas Do dia Ou na escola Ou na biblioteca Não sei o que E era lenta Ou seja Era mais uma coisa Hoje em dia É a coisa Será que vale a pena Ou terás alguma coisa A dizer Sobre o que é Desde então De que forma De que forma é que Há um antes E um depois De teres internet Por exemplo Uma das coisas Que eu penso é Será que a internet Não nos vai poupando Esse trabalho De antropólogo Ou de artista Cientista Como dizia Poupando em que sentido Poupando No sentido de Fazendo a edição por nós Fazendo a edição Por nós Será que Será que não vamos De encontro já Isso claramente Porque Porque a partir do momento Em que tu pesquidas Um conjunto de palavras Essas palavras Passam a te aparecer Com muito mais recorrência Nas tuas pesquisas Porque a Google Tem um algoritmo Tem um algoritmo Que faz isso Faz com que O sistema Vá replicando As tuas procuras Por aproximação Mas Mesmo aquela ideia Eu olho para uma palmeira Esta ideia Do escravelho É da palmeira Que eu acho excelente Ainda há dias Num trabalho De fotografia Também alguém Ou um colega meu Ou foi a professora Que sugeriu Já não me lembro bem Falou-se essa questão E já lhe estavam Também a dar Um sentido metafórico Eu não acho isso mau Quer dizer Há sempre o lado bom E o lado mau Mas Aquilo lado bom seria Se calhar até era interessante Que várias pessoas Fala-se de palmeiras Há sempre Há um lado Há um lado Exato Há um lado Foi uma maneira de apreviar Americana Muito complicada Religiosa Exato Eu concordo Mas Diria Sim mas Não sabe Que era religiosa Desculpa Mas às vezes dizem Ah mas eu ontem Estava na net E vi um gajo Também falou Dessas palmeiras E tu até vejo Que de alguma forma O pensamento Encontra-se ali Então se calhar Não vou falar De palmeiras Principalmente Quando estamos a estudar Que ainda temos Esta ideia Um bocadinho ingênua De virmos a ser estrelas Ou se somos estrelas Ou se somos autores E se temos Temos de ter a nossa mensagem Ainda estamos na altura De o definir Se alguma vez Isso é definível Uma das coisas Que a internet fez E precisamente Isto estás a dizer Que as pessoas Passaram a ficar Muito mais obcecadas Com uma espécie De reconhecimento Porque a internet Dá plataformas E espaço De divulgação Disso Agora Há uma coisa Que nunca Ninguém Pode fazer É fazer o teu trabalho Para ti Exato Pronto Podes estar para aqui A falar Podes estar para aqui A dizer Podes estar para aqui Não sei o que Mas o trabalho No limite E a obra Qualquer formato que seja Uma fotografia Uma capa De uma página De um livro De um livro ficcional Qualquer coisa Só tu É que eu consegue Só alguém É que eu consegue Fazer Alguém Vai ser Mesmo Pertencendo a alguém Ou não A obra Viverá Para além Disso Para além De ser uma estrela De deixar de ser uma estrela Claro São coisas Que não Que a sociedade Hoje em dia Te coloca Na cabeça Porque há uma opção Generalizada Como uma espécie De reconhecimento Imediato Do que é Que é Reconhecimento Do que é Que é ser reconhecido E ser aceitável Porque há tanta Porcaria por aí Que não tem Qualquer valor E que é lixo Eu por exemplo Em relação à televisão Em relação a Eu tenho um filho Com 3 anos Eu tenho Clara Na minha cabeça Que o tempo Que eu lhe dou De ecrã Tem que ser Limitado Porque a partir do momento Em que uma criança Começa a ver Televisão De uma forma Completamente desenfriada Isso é um perigo Sem limites Eu vi Imensa televisão Tu viste Imensa televisão Fomos criados À frente de uma televisão Mas isso não significa Que agora não tínhamos Uma postura crítica E não olhemos para ela Como Uma coisa problemática É como passar Horas Em frente a um computador Na internet E não estar a trabalhar Porque podes estar Em frente a um computador E o problema é Se tiveres internet Hoje em dia Para trabalhar Quase tens de desligar a internet É assim É quase impossível Porque depois Queres a ver uma coisa Queres a ter uma referência Estavas a fazer uma pesquisa Académica Ou o que seja Mas Para trabalhar A sério Para te sentares E fazeres qualquer coisa De realmente Que possa fazer realmente Alguma coisa Ao resto De vez em quando Desligar a internet E forças-te A não ir Porque tu vais encontrar 500 mil outras coisas Que vão dar acesso A 500 mil outras coisas E tu vais perder tanto tempo E isso é exatamente Aquilo que o sistema Um sistema Pós-capitalista Quer Que é Nós passamos tanto tempo Como espectadores E os situacionistas O Gui de Borre E todos eles Nos anos 60 Já sabiam disso Com a crítica da separação Não É um Tem que haver Uma atitude De barricada Em relação a isso Tem que haver Uma atitude Não extremista Mas tem que haver Uma atitude De resistência Em relação a isso E não E uma coisa Que eu penso muito Que é Não resistir Facilmente Àquilo que tu achas Que é a primeira coisa Que Sim Podes fazer Mas hoje em dia Há um facilitismo Nessa coisa Não Tens que resistir E tens que Até resistir Sei lá Resistires Agora já parece Um 25 de abril Qualquer Mas não tem nada A ver com isso Tem a ver com Outra forma Acho que vocês estão A perceber o que eu estou a dizer Resistir a essa coisa Super imediata Que é Uma 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 Completamente Que é Peita Já por estar Num estado de espírito Já bastante Manipulado pelas imagens Porque o acesso Que nós temos hoje em dia Às imagens Eu lembro-me Estavas a falar De internet aqui Mas a A internet aqui Na escola Na altura Que eu estava cá 99 Imagina 98 Que eu entrei É 2002 As imagens Na net Demoravam Horas a carregar Não eram horas Mas demoravam E é óbvio A internet é compulsiva E é viciante Por princípio Porque eu estava ali Às para que aquela imagem Carregasse E tu vais criando Uma espécie de expectativa Porque as pessoas Vivem disso Nós vivemos Dessa expectativa E o sistema Capitologia vive Dessa expectativa Vive de uma Expectância Infindável De uma promessa De qualquer coisa Que vai acontecer E que vai mudar A tua vida Mas isso não vai Acontecer Hoje em dia Vemos 10 imagens Ao 20 Enquanto tu esperavas Por ver uma E às vezes Não Quer dizer Saltamos site para site Sem dar a devida A atenção Ou seja Às vezes A leitura Já é também Muito Instantânea Pronto Há uma substituição Da memória Exato Da memória Do computador Tipo Olha Fiquei sem a memória No computador Isso acontece De que forma Tu não achas Ou não te assusta Ou se calhar É simplesmente Um novo paradigma De alguma forma Também não temos De ter nenhuma Preocupação social Sobre isto Mas Acho que temos Se calhar temos Exato Acho que sinceramente Essas imagens Isso do Eu Epá Há bocado deste Exame já não me lembro Mas Sei que tenho Alguma fixação Por Por X Porque aquilo Vai Procorrendo a cabeça Ou não sei o quê Às vezes aquela imagem Vem exatamente do site Ontem E às tantas estamos a Quer dizer A fazer uma recorrência Exato Eu acho que Aquilo que nós podemos acreditar São em Recorrências Lá está Coisas que Ao fim de um certo tempo Não são de uma Imediaticidade brutal Exato Mas que vão Continuar a aparecer Já não é a primeira Exato Continuam a aparecer E vão continuando a aparecer E continuam a fazer parte Do teu Imaginar Para isso acontecer Tem que haver Algum distanciamento Também Tem que haver Tem que haver Sempre um olhar Crítico Em relação À forma Como nós lidamos Com isso É como o McLuhan Dizia Não é E tempo Porque pronto O McLuhan Tinha essa noção De que A forma de nós Entendermos A televisão Tem que haver Com todo o processo De desconstrução De como é que Modificou A nossa maneira De olhar para as coisas Já se por si só Só a partida Depois é que vamos Analisar Quais é que são os conteúdos Mas primeiro é perceber De que maneira É que isso manipulou De tal forma A nossa consciência E agora perdi-me Mas tem a ver com isso Pronto Só para acabar Acho que também A tua altura aqui Também coincidiu Com o início Do Caldas Late Night Sim Não sei Quer dizer Na altura era só uma noite Não sei se chegaste Se quer a participar Participei Pronto E aqui há 2008 2009 2009 Saiu Um documento De memória Em que reviam O estado do evento Alguns Alguns ex-alunos Agora professores E por aí fora Diziam algumas coisas Todos Pronto Mas isso Já tem a ver Com Com tudo Não só Com o Caldas Late Night Mas diziam que Há cada vez Um decrescimento maior De participação Que hoje em dia Há mais festa Por aí fora E menos árduos E uma das questões Que assinalavam Inventei outra coisa Já a lança já está Claro Exato Uma das questões Que assinalavam Era isto Lá está É mais geral Do que o Caldas Late Night Eles assinalavam Começava Isso agora também sou eu Fazer lações A posteriori Mas na verdade Ainda havia muito A ideia de experiência De fazer uma coisa Performática De haver uma relação De proximidade E das pessoas se cruzarem E era uma celebração Era uma festa As pessoas Davam-se E beiam copos E faziam tudo No último ano Em que eu estive cá Foi o primeiro ano Em que passou A ser uma festa Em que passou Porque algumas das pessoas Que estavam ligadas à escola E que já começavam A ter empresas De vídeo Ou vídeo Passaram a promover A coisa De uma forma Em que no fim Do Caldas Havia uma festa E isso era uma coisa Como qualquer coisa acontece Qualquer coisa boa Que acontece Acontece de uma forma orgânica Acontece sem que haja Um sponsor por trás E na realidade Isso faz sentido Acontecer dessa forma Também Não faz sentido Acontecer da forma Mas tem uma necessidade De quebrar Uma certa ideia De periferia Das Caldas Eu lembro-me que havia Precissões de Lisboa Há dias Sim Depois as tantas Começou a ser Começou a ser Mais visível Começou a ter Essa visibilidade A qualidade De Caldas Mais há 15 anos Era muito diferente Porque havia Enfim Era uma Uma noiva De experiência Mas sobretudo Os trabalhos O que estava no centro Daquilo As pessoas queriam Mostrar coisas Na sua casa É esse o princípio Não é? E mesmo que houvesse Copos E encontros E passeios Na cidade Isso era muito divertido Sim Mas havia O centro daquilo Era as pessoas Estavam a fazer coisas Que queriam mostrar Aos outros E essa motivação Que não era narcísica Era uma E que não tinha a ver Com nenhum posicionamento Particular Era apenas Eu lembro Das pessoas Que criaram Caldas Carrusco E etc Havia esse desejo Das pessoas Mostrarem coisas E era muito Não era um Statement artístico Era uma vontade De genuína De as pessoas Mostrarem coisas Um dos aos outros Claro Claro Sim Começou com essa necessidade Só de partilhar coisas Fora do contexto da escola Não é? Num contexto de casa As pessoas faziam Cada um fazia a sua coisa E depois havia um percurso Que se fazia É natural que essas coisas Estavam lá no convívio Também Claro 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 Sim 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 E depois ias a casa Esse live convivial Era muito especial Isso acontecia naturalmente Tu ias a casa de uma pessoa Estava lá Não sei o quê A coisa Acontecia dessa forma Mas Sim Mais perguntas? Tem mais questões? Eu acho que isto está desligado Não Não Fala a graça de te ouvir Eu tenho duas questões para ti A primeira é que achei Super engraçado O facto Do teu discurso Coincidir muito Com coisas em que Eu tenho andado a pensar Nomeadamente A questão dos feitiços E O facto de nós Crescermos com Todo um imaginário De magia Que nos é dito Que não existe Sei lá Feitiços Talismãs E Percebermos que isso Aplicado hoje Sei lá Uma porção mágica Vodka é uma porção mágica Porque É qualquer coisa Que nós tomamos E que nos põe Em um estado de espírito diferente É uma porção Não é uma pessoa É uma porção mágica Uma porção mágica Sim Os feitiços são São estes códigos Que As receitas Que nós formulamos A password do computador Que de repente Nos dá acesso Ao mundo mágico Ou O talismã Que nós transportamos No bolso do casaco E que nos permite Falar com pessoas Que não estão ao pé de nós E fazer coisas Acontecer à distância E por falar Em fazer coisas Acontecer à distância Tenho a segunda questão Eu passo muito tempo Na internet E eu acredito No poder político Que isso pode ter E Na questão prática De fazer coisas Acontecer por ali A nível de ativismo 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 De internet É isso? Sim Tu costumas usar O chat de roulete Sim Já vi o chat de roulete Sim O chat de roulete Como plataforma Para o teu trabalho Não percebi Por exemplo Eu acho que o chat de roulete Por exemplo É uma ferramenta incrível Ou um portal Chamemos-lhe Que nos permite De repente Entrar na vida das pessoas Sem sairmos de casa Passar uma mensagem ali Estão pessoas a passar Constantemente Há pessoas a masturbarem-se Há pessoas a tocarem música Há Pessoas de todo o mundo A fazer todo o tipo de coisas E à procura de uma interação Eu por exemplo Há uma semana atrás No meio da rouleta Saiu-me um jackpot E eu consegui entrar Na vida De uma pessoa De Portugal Já trocámos correio Os hábitos alimentares Dessa pessoa mudaram Sei lá Era uma miúda De 16 anos delinquente Que começou a fazer os TPCs Porque eu lhe pedi E que de repente Mudou a visão dela De Sei lá Tomar um pequeno almoço De manhã Fazer os TPCs E essas coisas E de repente Sei lá Tu estás no teu sofá Sentado Sim, mas acho que Essa prática A nível de Desse tipo de plataforma Acho que então Tens que procurar Transpor isso De alguma maneira Para a tua prática Sim, mas lá está A questão é Isso por si só É uma prática Como seja Conviver com uma pessoa Como seja Conviver com uma pessoa Quando tu vives Exato, exato, exato E tu percebes que essa pessoa Tem problemas E precisa de não sei o que E estás a ajudá-la Isso é só uma plataforma Agora, se tu queres usar isso Para a tua prática Ou se tu usas isso Para a tua prática Isso é uma coisa que Depois vais ver Se te interessa ou não A questão aqui Lá está O que o Norberto falava também De poupar o trabalho E de repente nós conseguirmos Fazer muito mais coisas Com muito mais eficiência E com menos Mas acho que isso é enganador Porque consegue-se fazer muito mais A questão da eficiência É uma questão Bastante complexa Porque é assim A eficiência é uma coisa Que está ligada À própria ideia de tecnologia Não significa Que seja eficiente Só por cumprir o objetivo Porque o objetivo É bastante curto É bastante limitado É, tu vais para um sítio E tens acesso à vida Por exemplo, no caso da Shagler Tens acesso à vida de uma pessoa Não é? Basicamente Consegues ver o que é que ela está a fazer Agora O que é que acontece depois disso Não é? O que é que é feito O que é que é produzido Com isso Como tu disseste Conseguiste fazer com que a pessoa Conseguisse fazer os trabalhos de casa Não sei o quê Isso É que é Alguma coisa Agora O facto de ser um dispositivo Que leva a um termite de fim É só porque ele foi muito bem desenhado Mas é exatamente isso que eu estou a dizer Eu estou a falar da plataforma Do portal Mas o facto da internet Ser lá está Todo este mundo mágico Que nos permite ter Estas ferramentas E as ferramentas que nos estão acessíveis Para Sei lá Live act E coisas do género Mágico tudo É uma réplica do Mágico, mau Negativo, positivo Bom ou mal É tudo Eu falo em magia por ser uma coisa impalpável Ou por ser uma coisa Sei lá Como é que te explicas a internet A alguém que nunca viu um computador Tens uma cena de plástico e de metal E escarregas assim nos sítios E depois vês caras de pessoas que não estão ali E houve sons de coisas que não estão ali a passar-se É como um livro Só que é diferente Sim É como um livro Mas é diferente Também tem-se de abrir Para centrar Mas é diferente E para estes de saber Como é que funciona Para poder Também tem-se de saber ler Estou aqui com um bocado de urticar Eu Enfim Faz-me Qual é o potencial político Primeiro De isso que tu estás a descrever É a vantagem que existe Para um governo Ou para um conjunto de governos Ou para um conjunto De multinacionais Em ter milhares de pessoas Ligadas a diversos virtuais A passarem horas infinitas do seu tempo Consumindo muita da sua atenção Energia Desejo Recursos Imersas Num jogo altamente viciante Entusiasmante Cheio de possibilidades E alguns lá fora Há um mundo Onde há um conjunto de questões políticas Sociais Culturais Do qual ficas aliado Precisam de ser investigadas Mapeadas Sobre os quais é preciso intervir E há pouco o Pedro dizia uma coisa Enfim Importante Em resposta ali À questão daquele Rapaz Curiosamente As vossas intervenções Têm Semilhanças Têm muitas semilhanças E a meu ver Por isso é que estava a me causar Aluno Ficar preocupantes até Porque isso denota De característica desta geração E o Pedro dizia Bom, mas é verdade que se pode investigar Na internet Uma ferramenta incrível de investigação Mas a verdade é que há um acto de discussão Dos atos de investigação de alguém que pesquisa coisas no mundo E que está a projetar isso Um conjunto de reproduções mimétricas Constantemente Constantemente Virais Que Enfim Que se organizam De uma certa maneira E que são como um espelho Uma interface Que se coloca Entre nós e os outros Próximos Outros estantes Entre nós e o mundo Entre nós e o passado A memória Entre nós E as possibilidades de futuro E as possibilidades de ação No Brasil Isto é o que eu estava a falar Na questão do ativismo Porque, por exemplo Na questão do ativismo Isso é muito presente Não é? A primeira guerra árabe A forma como Como a internet E as plataformas sociais Serviram Para intervir De uma forma muito real Mesmo real Realmente real Verdadeiramente Palpável Na política De determinados países Que Sofreriam Vários problemas A nível político Seja no caso do Egito Seja no caso do Líbano O que seja E aí é um caso É a forma como O ativismo Pela internet Que é uma plataforma Que serve Para vários propósitos Esse é uma das formas Onde isso é muito visível Porque com publicidade É como Isto é mais facilmente utilizado Eu não acredito Que o chat por let Não esteja forrado A publicidade Tem que estar Não tem Por acaso não tem Não? Não Pronto Mas há outras plataformas Parecidas que têm E é esse o objetivo É esse o objetivo O que eu estou aqui a questionar É O que estás a dar É um uso digital Com um enorme potencial político Mas na verdade Essas pessoas Estavam a utilizar As ferramentas do digital As possibilidades de difusão De partilha Em tempo real De registro De denúncia Mas havia lutas reais Lutas reais Exatamente Está a vir Se nós lemos Se nós lemos O que se passava nos jornais Era um mega acampamento Com pessoas a fazerem Muitas coisas A proporem A construírem coisas A escreverem textos E precisamente Provavelmente no caso De Tair E no caso do Egito Ainda há um desfazamento Entre a internet E a forma como ela chega A algumas pessoas E como é que ela é transmitida A outras pessoas Por exemplo Eu lembro que quando estive No Egito Em 2008 Uma das coisas Que eles estavam a discutir Era uma coisa Que me assustou Imenso Foi O facto de eles Querem implementar E isto é para nós Conseguirmos analisar Também como é que AIS Ou estas novas estruturas De terrorismo Funcionam Eles queriam Aprovar uma lei Que deixasse com que Todas as mesquitas Todas as mesquitas Do país Tivessem À mesma hora A mesma voz Do mesmo tipo A fazer o tal cântico Que depois é celebrado Que é uma coisa Completamente assustadora Porque imagina O que é que é Tu tens numa mesquita Um Depois tens de outra Depois tens de outra Mais ou menos à mesma hora Não é? Celebram À mesma hora Durante o dia O que é que é teres À mesma hora Todos Sincronizados Isso é uma coisa Completamente assustadora E lá existe ainda Esse desfazamento Talvez entre as plataformas digitais Para nós é um dado adquirido Não é? Para Se calhar para eles Esse desfazamento Foi o que fez Tornar-se real Ainda possível Tornar-se real Mas depois há outros casos Há o Occupy O Occupy Movement Em Nova Iorque E depois no resto do mundo também Que foi uma coisa De resistência mesmo Ali Mas pronto Agora estamos a falar disso De cá Não era só aí Que tu querias falar Não Eu estava a questionar Era exatamente Essa Diferenciação Que se põe Entre o real E o digital Ou até que ponto É que o digital Não é real o suficiente É completamente real É completamente real Não existe 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 É É Ou uma forma É completamente real É só um dispositivo Mas é completamente real Sim Há essa separação Essa separação Que faz olhar para as coisas Como uma representação Como pareçam Representada Até que cria Essa 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 espécie de abismo Entre as duas coisas Entre o que está a acontecer realmente E o representado É uma coisa que Vai a longo prazo A nós Europeus O mundo ocidental Que tem que ser Descortinado E descodificado Constantemente Parece um mundo ilimitado Mas na realidade Tem os seus limites Que é esse O físico Não é? Claro Completamente O de ter um É complicado Eu sei Não é Com os seus quadros Os seus filmes Completamente Sim É uma linguagem É uma linguagem É um dos limites Também Isto é o BA lá Do primeiro ano Desta escola Desculpem lá Não é? Seja qual for a cadeira É preciso perceber isto E não há Não há possibilidade De começar a trabalhar Criativamente Se não se perceber Que os dispositivos Tecnologicamente Mediados Que invadiram A nossa vida A existência Desde de manhã Que acordamos Até à noite Enfim São sistemas De representação De determinados Aspetos De determinados Prismas Do mundo E que Se calhar Uma parte Do trabalho Que é muito interessante No trabalho dos artistas E isso nota-se No trabalho do Pedro São ângulos Que desfocam Que olham a partir Do outro lado Que estabelecem Ligações Que não estavam feitas É muito interessante Olhar para as situações Da Vila A partir de um detalhe Que tu capturaste E que coloca-nos Enfim Para fora Logo Da celebração Que é ela própria Uma construção Mediática Também Na maneira como É difundida Nos telejornais Etc E o que eu acho Enfim Interessante Em um trabalho Dos artistas E se percebe-se De um tempo Isto é válido Para dramaturgos Para cineastas Para músicos Para filósofos Para jornalistas Enfim Para pessoas Que estão lá Justamente E de forma crítica A trabalhar Sobre Sobre as representações Do mundo Que se consegue Digamos assim Subtrair Ao inferno Do simuláculo Tecnológico Pode dizer Sim Enfim Algo que 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 esse sistema Oblitera E oblitera Por saturação Não é oblitera Apenas por não representar Por não dar a ver Mas por saturação Também porque cria narrativas De alienação Ou seja Constantemente Dá-nos às pessoas Dá-nos Uma das coisas Pelo qual A felicidade lenta Da internet É boa É que quando Pedro estava cá na escola E a internet era lenta Ia-se ler o Baudrillard Exatamente E lia-se E lia-se mesmo E lia-se mesmo Portanto Estava uma espécie De vacina Ia-se o quê? Baudrillard Baudrillard É um filósofo francês Ou uma pedula Ou uma pedula Ou uma pedula É claro Achei dessa Na terceira Não houve Foi cancelada Há duas semanas Uma coisa 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 Que eu não conhecia Que era o Giares Agora que eu entendo Não é? Uma coisa Uma coisa Uma coisa Lido nada Mas ele De um artigo De uma frase De um livro Que eu não conheço Não sei Está ligado em Portugal Que ele diz Que com as novas tecnologias A atual A atual geração É a geração Desde a idade média A geração Mais dócil E cobarde Que apareceu No nosso mundo É assim Um bocadinho forte Mas achei giro Temos domesticados Temos os animais Temos os animais No gênese lógico E nós próprios Estamos domesticados Acho que isso tem muito Também do local Se vive Da geografia E da cultura Não sei Essa afirmação Essa afirmação Do Agamben Enfim É um dos lados Da moeda Há também o outro lado O outro lado É que é Das gerações Com maiores possibilidades De se formar De procurar Informação Comparar fontes Diferentes de informação Disseminar Informação alternativa E portanto É a geração Que pode ficar Mais refém E ao mesmo tempo Aquela que tem Os instrumentos Para se libertar Daquilo de qual Tentam fazer refém Resta saber O que é que está a ganhar E aí Enfim Sim, o que é que se pode fazer Com isso? Já agora estou com isso Só Agora Eu tive a semana passada A ver a exposição No horário Sim É engraçado Pronto À primeira vista Pronto Falando honestamente Entrei Não achei Graça Agora Gostei muito Depois de ouvir A explicação Mas gostei muito Não vi o vídeo Não vi o vídeo Pois o vídeo Este era um bocado O vídeo Não vi o vídeo Pronto Fui até À última sala Das Palmeiras Estava Vivia que estava lá Eu acho que Quando chegava De lá Nem estava a funcionar Portanto Foi no sábado À tarde Passei por lá Eu não ia especificamente Ver Passei por lá Depois para entrar Pronto Agora Depois de ter ouvido A explicação É uma explicação É uma apresentação Não, mas percebia Quer dizer Não percebia No fim não percebi O caso das Palmeiras Não percebi Isto pode parecer Um bocado ridículo Não, não O que eu vou dizer Não, mas o que eu vou dizer Aquela sala das Palmeiras Para mim A última sala Não é Com as Palmeiras Com os troncos de Palmeiras Eu tenho isso à minha mulher Aquilo fez Pareceu-me o oposto Exatamente De uma exposição Que teve exatamente Na mesma sala Talvez há dois anos Do brasileiro Do Helio Oticica Oticica Que era luxuriante E ali era Completamente Era exatamente o contrário Porque por isso Não pensei Não fui ouvido Porque o vídeo Corta as Palmeiras O escravete Que ainda é o carro De ser o pé da minha casa Lá em cima Nem costa-te só Para cortar as Palmeiras Todas no meio O escravete Agora com a explicação É outra coisa Por caso É uma explicação O vídeo De alguma maneira Tenta fazer isto Agora Quem tem disponibilidade Eu compreendo Que as pessoas Não tenham todas Disponibilidade Para ficar ali nove minutos A ver aquilo Porque hoje São muitos minutos O vídeo Eu acho que ainda vai funcionar Mas pronto Isto é só A ver o Desculpe Podia deixar online O vídeo vai estar online A partir Neste momento Está movendo Um bocadinho No meu canal O vídeo Mas está Ainda com o password Porque vai Estar A partir de Dia 23 Disponível Uma plataforma Bastante interessante Que se chama Vou pôr aqui V Drone E que é feita De quanto O Hora Gás Sou eu E que é É um projeto De uma corredora portuguesa Que vive em Londres Que é a Filipe Ramos E que me convidou Para mostrar um vídeo Lá durante Aquele montaforão Que funciona assim São vídeos de artistas Normalmente E que Estão em exibição Durante duas semanas Basicamente Ele não vai abrir Olha Para cá Não vai abrir Agora está Este O Damarwa Arsanius Que é uma artista Libanesa E a seguir Há de vir O meu Vamos ver Aqui Acho que vai lá Dar Há de estar Upcoming Agora faz E vai estar O vídeo Vai lá Vai-se lá no site E pode-se ver O vídeo O vídeo Online Conseguiu Vai ser introduzido Pelo João Ribas Está encerrados Agora E vai-se Vai-se Vamos fazer Uma conversa Para introduzir O vídeo Mais perguntas? Se calhar Vamos dar Para terminar a ação Obrigado E antes de mais Queria agradecer também O facto de Pedro Nos ter oferecido Ter oferecido A Biblioteca da Escola Estas publicações Eu Infelizmente Não tenho Livro de Base Não E nem O de Tenei de Serralos Mas posso Sofrer Eles Poder Sofrer Uma legalidade Qualquer Mas depois Podem Estão disponíveis Ser batizados Exato E agradeço Imenso Obrigado 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 Minhas Com coisas Do André Romão Os fundos Alguns São do Ricardo Valentim Foi uma Colaboração Que fizemos Assim E que funciona Quase como Artwork Isto é uma Colégia Minha Isto pode ser Vista assim Quase como Uma pasta De Uma espécie De portfólio Estou Doutinho Como é A minha Isto é Aquela Caixa Da Amazon Não Elas podem ser Dispostas Como se quiser Não tem Uma lógica De tudo É só mesmo Reunir Informação Sobre As imagens Que foram Utilizadas Nesta Peça Este está Aqui É um livro Sobre Colaboração Chama-se Activity E tem Estes Projetos Por exemplo Liam Gillick Que é um artista Que já conhecem O projeto Dele para este livro Foi Ele Perguntou-nos Se o livro Era a cores Nós dissemos Que sim Que era a cores E ele disse Então Esqueçam as cores Vamos usar Só quatro cores Que eu Vou escolher Ele definiu O pantone Do livro Em vez dos quatro cores Em vez de ter um livro Todo a cores É um livro Só com estas cores Que ele escolheu E que estão Atravessam o livro inteiro Com estas Cores Apontamentos É um conjunto Eu tenho O Liam Gillick Que tem estes tipos De international Para a estamos Uma curadora O Raimundas Também é curadora A Zucbar Foundation São duas raparigas Eu Ricardo Basbaum Que é um artista brasileiro A Artas Miefsky É um artista polaco A Azoda Prodjesi São turcas Fia Baxe Jumé Sueca E o Ricardo Valentim Depois Os projetos Estão todos É um livro É um livro É um livro Bastante complicado Até eu próprio Devo confessar Que é para mim Porque os projetos Estão todos Interligados Ou seja Estão todos Formalmente No livro Não há uma distinção Entre onde é que entra Um e onde é que entra o outro Por isso isso vai só se percebendo Pelas cores E Sim Ou seja Começa Por exemplo Vamos começar com Começa O meu Fortinho E depois A partir daqui Só se seguir Esta estrutura É que se percebe Que se repete A mesma estrutura Em outras partes do livro Ou seja Começa num ponto Por exemplo aqui Começa num ponto Mas depois Não se volta a repetir Foi um trabalho Longuíssimo Conseguimos identificar Com esta editora Que é muito boa Que é a J.R.P. Ringer Através do Christoph Keller E foi Pronto Foi um livro Teve uma distribuição Bastante grande E encontrou-se Em todo o lado Este foi o primeiro Que fizemos Antes deste E é mais um livro De artista pequeno Onde juntamos Uma série de imagens E falamos sobre A ideia de colaboração Que era um pouco A ideia que atravessava Esse livro Na altura Interestava-nos Falar sobre Ou seja A nossa própria colaboração Entre os dois Era sobre Pensar o que é Que é a colaboração E convidar pessoas Que já tinham Feito práticas Colaborativas Já tinham trabalhado Umas Ou individualmente Ou com grupos Ou o que seja E este pequeno livro Introduz Um pouco O projeto Esse é o Prova De Resistência E aquele é Do Seth Savage Que é uma pessoa Que eu fiz lá No parco Em Lisboa E este O The Negative Vida Tudo em inglês Esse é em português O título é para inglês Mas não Este é em inglês Este é em português Este é um texto Do meu em português A seleção de imagens A maioria das coisas Até o blog Sim Há muita coisa em inglês É importante que seja Também nessa língua Sim Porque é uma língua Infelizmente É uma língua Tem que haver uma forma Infelizmente Tem que haver uma forma Universal Universal De se perceber Por isso é um bocado inevitável Sim Mesmo os textos E isso é importante Quando se consegue traduzir Para outra língua Porque há um acesso Maior E se queres que às vezes Tenha acessibilidade Seja fácil Das outras pessoas Perceberem Tens que usar uma língua Como antes A gente fala português Mas o mercado aqui É Portugal e Espanha E Brasil De resto É mais difícil Por isso Por exemplo Este texto Do Prova de Resistência Que é lido como performance Esse tem um texto Depois da Luísa Costa Gomes Um texto da Gertrude Stein Que é uma tradução É uma peça de teatro Mas o primeiro É lido como performance Sim É mesmo Como uma performance Mas já foi traduzido Depois para várias línguas Para alemão Para francês Para inglês Porque foi interpretado Depois por outros Performances também E há isso E a escrita também Essa em português Essa é Português do É importante É uma prática É uma prática Super Tem sido uma prática Bastante Bastante presente No meu trabalho Porque é uma forma de Já porque sempre fiz E não considerava Como trabalho Achava que não era Sim Achava que não era trabalho Achava que era Ah é uma coisa só Que está Que faça à parte Não é Mas passou A ter uma presença Grande Pelas performances Ou seja Vou utilizando isso Textos que Que escrevo E que vou Transformando Numa apresentação Com imagens E Usando assim As imagens Como uma forma De distrair Para ao mesmo tempo Estar a dizer Um bocado A estrutura dos vídeos Também dos filmes Alguém está a falar E depois há umas imagens Por cima E E sim Essa prática Mais discursiva Digamos assim Que é uma extensão Do trabalho prático Que eu acho que é importante Porque eu tenho E tive aqui Nas calas Uma componente Prática super forte Estava sempre no estúdio Estava sempre a trabalhar Ou no computador Ou o que seja Vídeos a editar Fazer E E ao mesmo tempo Ia fazendo a minha análise A minha pesquisa E depois quando saí Quando acabei E estive na Mau Maus Durante dois anos Senti que Aquilo tudo Precisava de ter uma Precisava de encontrar Alguma organização Naquelas ideias Todas estavam ali E nas coisas que eu tinha feito Sei lá Uns desenhos Uns vídeos Precisava de perceber E ter alguma distância Para perceber O que é que Unia aquilo tudo E aí eu ia tentar Encontrar Um bocado O que é que Queria dizer O que é que eu queria Dizer com aquilo Porque quando Estamos a fazer Vocês sabem isso Não conseguimos Bem explicar O que é que Estamos a fazer E faz parte do processo Eu acho que A magia Tal magia É essa Vem depois E vem depois E não é Vem depois Está lá Mas tens que encontrar A maneira de conseguir Perceber Sim Exato E durante esse tempo Na Mau Maus Foi bom para ter Alguma distância Prática mesmo E às vezes Não trabalhar também é bom Porque está completamente E eu sou muito obcecado E eu estou sempre a trabalhar Mas às vezes é importante Teres essa distância E teres esse tempo E dar tempo ao trabalho Para ele Dizer qualquer coisa Dizer o que é que está lá Porque às vezes A gente não faz coisas E não sabemos me explicar E isso faz parte Não é? Da nossa prática Como artistas É isso que nós temos que passar É que há coisas que não Apesar de não ter uma explicação lógica Há uma explicação E há um sentido para elas Pode haver ou pode não haver Mas E no fundo Em arte Isso é uma das coisas Mais presentes Para mim Mais fortes Que é As pessoas acham sempre Uma exposição E acham sempre Que têm que estar Têm que ser Têm que encontrar É como ligarem Um noticiário Não é a mesma coisa Do que ler um jornal Ler um livro Quer dizer Tu vais lá Para perceber Outras coisas Para abrir Outros universos Não é para estar A fechar Sim Sim E o papel da arte É isso Quer dizer É mais para abrir Do que propriamente Para fechar E para passar uma mensagem Quer dizer Isso Tens os filmes Que são narrativas Super bem construídas E que Sim Podem ser Alguns não Alguns são Bastante Alguns são Conscientes ao mesmo tempo Não são só entretenimento Mas é isso Mas obrigado Por terem aparecido Fiz Terem 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 Fiz imensas coisas aqui Acho que é projetar Filmes aqui Não sei se ainda Continuam a fazer isso aqui Ou em casa Ou Agora já é diferente Já se levam no projeto Hoje Já se levam Na melhor altura Não Não sei se levam no projeto Não sei se levam no projeto Não sei se levam no projeto